muito boa noite guardiões ou melhor desbravadores vamos começar uma sessão especial de Pathfinder RPG dessa vez jogando com a Pathfinder Society né que é o jogo organizado de Pathfinder e hoje também está acontecendo a Rovint.com que é uma grande convenção organizada pelo Rovint uma convenção online para jogar RPG e também para ajudar a uma instituição de qualidade que é a Cyber Smile uma instituição de qualidade que combate o bullying virtual o cyberbullying então caso vocês queiram doar para Cyber Smile fique à vontade tem uma sequência no Rovint lá uns tokens um monte de coisa que eles vão para vocês fique à vontade de procurar para eles e vamos começar o nosso jogo então hoje eu sou o Caio para quem não me conhece se você não me conhece está muito errado alguma coisa que eu estou sempre aqui e eu vou ser o GM dessa aventura e temos aqui alguns jogadores alguns já de casa aqui há bastante tempo alguns convidados e alguns convidados recorrentes estão aqui há bastante também jogando com a gente quase sempre bem vou começar aqui na ordem da tela pelo Kurama se eu sou o Felipe vou jogar com o personagem Kurama embora ele ainda não esteja muito bem Kuramizado de acordo com os desenhos e vamos ver se aqui eu não causo tantos problemas quanto eu causo normalmente no Jade Rage e o segundo aqui da lista é não tá o nome dele aqui ainda peraí é o nome do personagem é Achill jogado pelo Neutrair se apresenta aí Neutrair Opa é a primeira vez aqui que eu venho jogar aqui igual ela era né a primeira vez que eu jogo online também e eu não jogo muito né na verdade eu sou o narrador aqui do meu grupo então vai ser bem legal e depois aqui nós teríamos o Lucas que era para estar jogado com o elfo dele o Fenn mas o Lucas que você tem internet na casa dele então eu chamei o nosso tapador de buraco oficial Peppa para substituí-lo então apresenta aí Peppa e aí galera que é o Peppa eu jogo Hell's Rebels e Hell's Vengeance também e hoje nada de fazer buracos E depois nós temos o Belial jogando com o Paladino de Omedai se apresenta aí Boa noite pessoal sou o Belial tô sempre aqui na live jogando com o pessoal com algumas mesas diferentes aí vamos ver o que esse Paladino vai fazer hoje Inclusive ano passado que a gente fez também um especial da Ruinchon você jogou com a gente né você jogou o Moss Guard com a gente Sim eu joguei com o Midnight E depois nós temos o personagem do Fael que é um arcanista Ah eu sou o Fael eu tô sempre aqui também eu cuido do stream então se dá problema me avisem Eu cuido da tela também se tiver alguma coisa com errada na tela me avisem E é isso eu tô sempre aqui e vamos ver o que que rola E por fim nós temos o Augustelos jogando com o Gnomo Druida Olá pessoal o meu nome é Augustelos né Não meu nickname né pra ser mais exato E eu vou jogar com o Gnomo Tardos é acompanhado da sua fiel companhia né montaria e mascote e a Opala né Um dinossauro E aí Bem vamos lá então Bem todos vocês já são membros da PFA na sua site tá Tipo não somos muito experientes mas já são membros da PFA na sua site Fez alguma missão ou outra e tal E estão todos vocês na grande loja O grande lodge que é digamos assim A central da PFA na sua site sabe O prédio principal onde tem os mais importantes As mais importantes são todas lá E vocês ouviram que ia ter um anunciamento Uma proclamação importante De uma pessoa conhecida Como Inaref Alarazio Inaref Alarazio Que segundo fontes Parece ser uma enviada de Keliax Keliax Todos vocês sabem isso É uma coisa desconhecida É um reino que existe aqui no mundo de Golarion Em que a rainha desse reino Ela tem pacto com Asmodeus O príncipe dos demônios Dos diabos Desculpa O diabo mais forte que tem E é um reino extremamente diabólico Em que as pessoas fazem pacto com os diabos o tempo todo Então caso vocês acompanhem Hell's Rebels ou Hell's Vengeance É onde se passa Hell's Rebels e Hell's Vengeance Com certeza Então basicamente Vai ter essa proclamação dela E o pessoal acha que é uma coisa importante Tipo o que é essa mulher de Keliax Vai fazer aqui com a gente e tal Então Digamos assim O grande arteatro Da grande loja Que dá pra fazer no seu site Tá juntando centenas e centenas De perfis diferentes Pessoas que estão lá pra assistir Essa exposição E vocês Como não querem ficar de fora da novidade Também estão indo pra lá Ferrou Não lembro mais o nome das pessoas agora Já apareceu um dragon Pael Você tá vendo aqui na tela Não Não pinguei Pode ser que esteja sem visão Eu tô sem visão É, estamos sem visão Eu tô, pelo menos Vou colocar todos vocês aqui na tela Eu não tava sem site Então cara Vocês entram No grande salão da PFA no seu site É um grande local Eles fazem grandes anúncios E coisas importantes E cara Tá cheio de gente Vários Pessoas de tipos diferentes Tem guerreiros Tem magos Todos eles são Membros da PFA no seu site Basicamente Estão todos aí? Estão se vendo? Peraí que o meu Sem querer disponer Que eu estou voltando Ah, me achei Me achei Então cara E tipo É uma sala grande Um anfiteatro gigantesco Que é umas 300 pessoas E tá Tipo Bastante cheio Tá chegando mais gente Você chega no agora Mas você chega no mais gente Provavelmente vai lotar São daquela inteira Todo mundo esperando A proclamação começar Vocês estão aí? O que vocês fazem? Eu já entro numa fileira Sento numa cadeira Olha lá no meu lugar também A gente tá em grupo? A gente se conhece? Vocês podem se conhecer Se vocês quiserem Mas a princípio não Tá São desconhecidos Pega uma cadeira que eu quero E fica aqui Eu tenho que sentar Na primeira fileira Então podem se posicionar Nas cadeiras aí Eu sou mais discreto Ah, você não trouxe o dinossauro Aqui eu trouxe Não, eu entrei Assim Antes de entrar Eu fui lá Fiz uns carinhos No dinossauro Dei comida pra ele É igual bichinho De estimação A gente Dá um carinho E aí em seguida Eu entrei Aí sim Eu entrei Beleza Então cara E tem gente aí De todo tipo Sabe Tem Monstros de aventureiros Nível 1 também Tem gente de nível mais alto Tem guerreiro Tem mago Tem clérigo É todo tipo de gente aí É basicamente uma reunião De aventureiros Aí o clérigo de Clérigo de Cerelé Que foi pegar o Afastar de cima Sentar no camarote Com licença Com licença Por enquanto tá vazio aí Ninguém subiu aí Então tipo Tá de boa Brian Você nota Aí Na primeira fileira Também Só que do outro lado Uma figura Que se destaca Das demais No meio da multidão É uma mulher Cabelos escuros Assim Traços bastante fortes Uma roupa Meio gótica Suave Digamos assim Você tem E ela tá com uma cara Assim Tipo Cara Parece que ela tá brava Com essa situação Ela não queria estar aqui Já viu ela antes Você tem Knowledge Você não definiu A sua facção Né Definiu Grand Lodge Qual que é? Desculpa Grand Lodge Grand Lodge É a básica de todos Então não é da facção dela Você não conhece ela Mas você pode Rolar uma análise de história Ou local Pra tentar saber Quem diabos é essa mulher Rolando Local 8 Cara Você não faz ideia De quem é essa mulher Mas você percebe Que ela tá incomodada Ele tá aqui Ela não queria estar aqui Basicamente Bem Eu por motivos Pode falar aí Eu vou continuar Observando ela Vamos ver Que ela Será que vai fazer Alguma coisa Tipo Ela tá lá Cruzando as pernas Você manda com o leque Que ela tem E tudo mais Olhando lá Impaciente Pras pessoas Mas por enquanto Eu tá assim De maneira Impaciente Esperando chegar Alguma coisa Alguém ia dizer Alguma coisa aí? Eu ia falar Que só por questões De história Eu ia dar Uma olhada Em volta Pra ver se eu vejo Algum rosto conhecido Meu Olha Eu também Eu acho que eu vou Fazer isso também Vou lá Um nó De até Saber se Conheço Algo Encontro Alguém E até Até ela Também Saber se eu Consigo alguma Informação Olha Entre a Entre a multidão Aí Você deve conhecer Pessoas assim Pessoas que talvez Aventurearam com vocês Antes E coisas assim Sabe Então deve ter Um outro aventureiro Que tipo Faz missão com vocês Já antes E coisas assim Talvez algum companheiro De treinamento Por exemplo Que ela treina Os aventureiros dela Então talvez Tenha alguém Que foi colega De classe De vocês Aí no meio Então é Prova que tenha Pessoas conhecidas Aí no meio Eu tô procurando Por Blackross Especificamente Pra me esconder Acho que não vai ter nenhum Né? Não, não Então beleza E cara Tá quem mais Quer fazer alguma coisa Qual que é a ideia De vocês Eu já tô de boa Eu acho que sim Eu também tô de boa Já que tem Gente aí Acho que não é necessário Né Saber alguma coisa Sobre ela Então Tá Só pra resumir De novo E tal É que eu tava Fazendo as coisas O que eles estão fazendo Aqui mesmo? Vai ter um anúncio De uma mulher Chamada Yanaref Que é a nova Novo contato Enviada De Kelyax Pra preferir Nessa site Tá A gente Tipo Alguém Aqui É um conhecimento comum Quem que é essa mulher? Cara Vocês sabem Que é uma enviada De Kelyax Vocês sabem isso Tá Ninguém conhece Foi anunciado No e-mail Que eles mandaram Assim Um pronunciamento De Yanaref Ó Enviada de Kelyax Olha Isso aí que é anúncio No billet Pode rolar alguma coisa Quem quer saber Alguma coisa Sobre ela No billet Não Eu posso fazer Detectível Né? Oi? Fazer Detectível Né Alan? Então Detectível É uma coisa Que você fizer E todo mundo percebe Sabe? Na hora Tipo É Não tem como Se esconder Isso Então deixa pra lá Pode pegar mal Bem Estou curioso Porque eu Provavelmente Viz poucas coisas Até agora No Pathfinder Society Eu queria saber O que o pessoal De Kelyax Tem um pouco a dizer Embora A gente Pela minha facção Já não tenha Muita afinidade Com o pessoal De lá Na hora Segue um demônio Absolutista Mas tudo bem De repente Abre-se uma porta Lá no stage E Entram duas pessoas No palco Meio que tipo Um lado da outra Sabe Meio que Caminhando em conjunto Tomam O meio aqui do palco Uma delas Este homem Com essa barba Volta todo Do queixo dele Todos vocês conhecem E alguns conhecem bem Até O Kran O Marcos Farabellos Ele é o mestre das espadas Da Final Society Ele é a pessoa Que treina Os guerreiros Digamos assim Então todo mundo Que tem alguma Algum talento militar Algum passado militar Deve conhecer ele bem Foi aluno dele Algum momento da vida Então talvez Por exemplo Kurama Que é um Charles Bucker Provavelmente O Brian Que é um paladino Talvez o Neutrar Não tenho certeza Mas alguns Vocês conhecem ele bem E A outra pessoa Que entra É Uma mulher Tipo Usando Roupas Cheia de babados Meio Barrocos Sabe Todos vermelhos Com detalhes em preto E no pescoço dela Tem Um colar Com pentagrama Tipo Qualquer um de vocês Que tenha algum conhecimento Sobre religião Ou geografia Sabe Que essa mulher É de Keliács Sabe Tipo É As cores de Keliács O símbolo de Keliács Sabe Só falta aquela bandeirinha Keliács Aquela mão gigante De Keliács De beijo Sabe Número um E Assim que Que ele entra O Marcos Dando as mãos assim Por favor Por favor Faça o silêncio Faça o silêncio E cara As pessoas param de Falar nesse momento E ficam todos aí Esperando Para ver O que diabos Essa mulher Vem a dizer E ela toma a frente Sem dar um passo Assim Respira fundo E fala Para a multidão Eu sou Yanaref Alarazio E eu venho Para vocês Trazer palavras De vossa Majestade Infernal Rainha Bulgaril Segunda Três vezes A maior Estrada Casa Dos Truni Desbravadores O exílio De vocês Acabou Xeliács Mais uma vez Os recebe Diaraços abertos E cara Quando ela fala isso A plateia Começa a aplaudir Assim Sabe Todo mundo Tipo Meus amigos Também Sim Eu estranho Tudo bem Dois E cara Depois que ela fala isso O Maestro Faradelo Toma a frente novamente E fala Bem Agora que Queiliács Não é mais Uma região Completamente Que proíbe Nossos agentes De conseguirem Explorar Tenho A Grande Prazer De dizer Que vocês Todos Vão ser Recebidos em missões Em Keliak Se vocês quiserem Ao fundo Eu coloquei Um cartaz Com o nome De alguns times Que eu montei Para realizar Alguma das pequenas missões A Madame Yanaref Indicou Algumas Boas pistas Onde podemos explorar E descobrir mais coisas Aí a Yanaref Normalmente Toma a frente Espero que Com a ajuda De vocês Possamos Não posso dizer Cuidar das feridas Que foram abertas Entre a Para ir para o seu site Que ele AXE Quando ela está falando De repente Os olhos delas Recaem-se Sobre a outra mulher Lá na frente Lá na frente Com o começo A Azarta Cara Você vê ela se olhando Assim Daquele olho De Tipo Uma olhando para o outro Aquela cara de Tipo Eu te odeio Sabe Assim Caramba E tal Tipo de mulher É assim Eu te odeio Você é uma vaca Ela fica se encarando Assim por uns instantes Aí ela E ela faz uma meia Assim Um cumprimento Para as pessoas Espero que Vocês cuidem bem De Kiliak Pois a glória É do nosso reino Está nas mãos De vocês E ela sai Na sala Novamente E fica só O Marcos Farabelo E ele repete O que ele falou antes Bem Ao fundo da sala Existem alguns cartazes Com os times Que eu montei E horários Para me encontrar Na minha sala Para fazermos Um briefing Sobre a missão Bem Vamos Vamos à obra Tá Caio Uma dúvida Existe Algum motivo Por que ele AX Está querendo fazer isso Tipo Eles estão ganhando Alguma coisa com isso Você não sabe Por enquanto Você não sabe Bem Quando o pessoal Começa a se levantar Digamos assim Para ir consultar Consultar o cartaz Todo mundo Um animado Assim Com a possibilidade De poder investigar A X-Kiliak Depois de vários anos Que foi bloqueado Sabe Ela não aceitava Mais a Inclusão de Pathfinders Lá nos arrendos Do Riteliak Estou empolgado De poder visitar Aquela mulher Azarta Ela se levanta E vai andando Assim Primeiro que todo mundo Embora Sabe Totalmente irritada Com tudo Ela chega aqui Ela abre a porta E fecha a porta Assim Estrolosamente Fazendo aquele barulho Seriamente exagerado Para mostrar Que ela está descontente Com a situação Eu vou atrás dela Eu posso correr atrás dela? Ah então Vocês podem Podem sim Vou lá Ok Eu vejo algumas pessoas Provavelmente não aplaudiram A mulher falando Seguindo a mulher Eu levanto De boa assim E vou meio que seguindo Também Eu estou meio curioso Eu quero ir um pouco Atrás Escondido Ela está saindo Ela está saindo Ela está saindo E eu Bom Para eles não estão Muito felizes Parece que foi meio óbvio Mas A gente pode ir lá fora Para conversar Ela olha Fazendo aquela cara De meio Poucos amigos Ok Vamos conversar Então Sai no pátio Aqui da Final Society Tem um grande pátio Na frente Um jardim Bonito Com várias estátuas Árvores Banquinhos Ela senta Assim Num banquinho Tira um charutão Daqueles bem grandões E longos Sabe Acende Começa a fumar E soprar Que querem Que querem de mim Tem pouco tempo Bom O resto do pessoal Eu não sei Mas Eu estou olhando de longe Então Talvez eu não esteja No grupinho Só estou vendo Que eles estão conversando Mas Eu estou logo atrás Assim Acabou O anúncio Esse negócio Eu vi o grupo Saindo Ah Beleza Eu já Vou sair Até bom Que eu dou uma olhada Como é que está Meu dinossauro Tipo Todo mundo Que Todo mundo Que está aqui Menos o Dudek Vai ver o dinossauro dele Que Está vendo a mulher E tal Pode enrolar Agora aquilo Na de local Que o Belial Rolou e não passou Pode enrolar Tá Ou vocês podem Perguntar também Para as pessoas Se quiserem Perguntar para o vizinho Talvez o vizinho saiba É a diplomacia Acho que eu sei Caramba Peppa Acho que o Peppa Saiba Cara Ou você Vou até enrolar Aqui também Mas Peppa Essa mulher aí Ela é Zarta Drowning Há uns 3 anos atrás Mais ou menos Ela era o contato Entre Kelly AXE E a Perfine Society E De uma missão Que ela realizava Em Kelly AXE Ela abruptamente Desapareceu Sem ninguém saber Quais razões Ela desapareceu E a Perfine Society enviou Um grupo de agentes Para resgatá-la Em Kelly AXE Depois que isso aconteceu Ela cortou Todos os laços Que ela tinha Com Kelly AXE Saiu Digamos assim Ela era uma nobre De Kelly AXE Tipo Recusou Todos os laços Nobres Que ela tinha E fundou Uma facção Que é o Dark Archive Uma das facções Da Pathfinder Society Especializada em Recuperar E cuidar De objetos Perigosos Artefatos mágicos Perigosos Dizem Pelo menos É o que você Ouviu falar Sabendo Uma certeza De que Ela Como posso dizer Foi Dado um sumiço Nela Por agentes Da Rainha Brogayu Parece que Talvez Algum rival Político dela Alguma pessoa Que não gostava dela Falou pra Rainha Que ela era uma traidora De Kelly AXE E tal E a Rainha Mandou prendê-la Apesar de A Pathfinder Society Ter conseguido encontrar Provas Que ela não era A culpada E tal Kelly AXE Nunca se perdoou Nunca admitiu Que eles estavam enganados Em nada Teoricamente Ela ainda é procurada Em Kelly AXE Entendi Tá Eu só chego pra ela Zarta É você? Sim, sou eu Ela tá fumando Pfff Cara, aqueles que Ficou bem fino Assim, sabe? Aqueles bem No ar Agora que a gente Tá aqui Depois Dessa sua óbvia Demonstração De que você Não estava Satisffeito Com a situação Por que você Não Conta o que Exatamente Aconteceu Com você Porque Você saiu Da Kelly AXE E resolveu Mudar Sua própria facção Afinal de contas Tipo Se você Vem até aqui Hoje Tipo Deve ter tido Algum motivo Certo Eu estou Querendo evitar Que companheiros Pathfinders Sejam Enganados Utilizados Pela Rainha Brugail Apenas isso Como assim? Por que você Diz isso? Ora Você não acha Que é muito Conveniente Que de repente A Rainha Brugail Resolveu aceitar Que nossos agentes Operem Em território De Kelly AXE Conveniente demais Eu diria Ela deve ter Algum plano Alguma Alguma artimanha Aquela mulher Não dá ponto Sem nó E o pior Se eu Que era uma Nobre de Kelly AXE Fui aprisionada Imaginem Aquelas mortais Como vocês Ah então Porque aproveitando Não nos conta O que aconteceu De verdade Por que Aconteceu Essas coisas Com você Ela olha Assim Você é Muito inocente Né garoto Ah Sou apenas Um novato Mas Já que você Está aqui Há tanto tempo Seria bom Aprender com os Grandes Bem Se quiser aprender Com os Grandes Ela pega um Cartãozinho E assim Te entrega Vem até O Dark Archive Pode ser um bom Lugar para começar Dark Archive Aqui Ou Algum outro lugar Bizarro O Dark Archive É uma Facção Tipo Tem todo lugar Historicamente Sabe Tá Beleza Então Existe uma Uma base Deles aqui Alguma coisa Sim Deve ter um escritório Dark Archive Aqui Alguma coisa Assim Tá Ok Ah Eu vou te encontrar Lá Talvez eu não Mas alguns Dos meus agentes Em todo caso A menos que Tenha outras Perguntas Eu tenho Compromissos Aí Eu me aproximo Eu escutei A conversa Eu chego Tipo Desculpe Eu acabei Escutando A conversa De vocês E não pude Não reparar No que está Acontecendo Mas Arta Me diga Você tem Alguma ideia Do que A rainha Ou mesmo A representante Atual Tendem a Querer fazer E o que você Teria A ganhar Se você impedisse Que ela fizesse Algo com os Pathfinders Atuais Eu não sei Eu não sei O que ela queriam fazer Meus Meus contatos Em que ele Aques estão Há muito tempo Cortados Eu não tenho informação Sobre isso Mas eu acho Muito perigoso Ir pra lá E você teria Alguma ideia De como evitar Qualquer dano A sociedade Bem A minha recomendação É Não vão para aquele Aques Como eu acho Que eu deixo A gente vai sentir Claro O Marcos Arabelos Algumas vezes Mas Aquele homem Não me ouve Bem Desculpe Toda a intromissão Mas eu gostaria Também de um cartão Se você tiver Mais um Ela tira A manga Assim O cartão E a gente Entrega Obrigado E ela se levanta E ela se levanta E vai embora Eu vou Chegar pro Achil Achil Alphael Correto? Não Eu sou Interrogação Ah tá Então eu vou Chegar pro Senhor Interrogação Aqui Do Mr. X E eu vou Falar Bom Novato Eu Acho que Qualquer um Que viu Que conhece A Zarta E Toda a sua História E Viu toda a animosidade Dela Ao sair Desse lugar Eu Acho que A gente pode Concluir Que Existem Algumas coisas Meio estranhas Acontecendo Se você Não se importar Eu Gostaria De Ir com você Como um amigo Da Pathfinder Pra Descobrir mais Sobre esse assunto Ora Claro Quanto mais gente Melhor Mas É bom saber Que outras pessoas Aqui Conhecem bastante Sobre a história Da Pathfinder Society De que ele É Eu 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 Acho Eu acho Muito interessante Toda Essa treta Que tá acontecendo E Tocantos Dos Tocantos 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 Mas não sei se cabe a gente Exatamente nos preocupar com isso agora Tipo Eles provavelmente têm bastante Sei lá Se eles têm algum plano Por trás disso Não acho que vai ser Descoberto agora Ou ser mostrado agora Mas de qualquer forma Não é bom a gente ficar atento Com certeza E eu acho que se Alguém pode Iluminar nosso caminho Em todo esse assunto É com certeza azar É um bom começo Alguém tem me chamado Pode falar No cartão Específico O que que tem Na frente tem O logo Dark Archive Basicamente E atrás Tem a Vinha nos procurar Temos Paga Sabe? Nada demais É só um cartãozinho De dificultamento mesmo Olha o cartão Olha pra eles Conversando Eu falo O que vocês acham Dessa facção Dark Archive Eu nunca tinha ouvido Falar muito dela Ah Isso é nada de o que? Local Vocês sabem Você passa a falar bem aí Ah Desculpa Eu nunca tinha visto Muita gente delas Talvez Não sei Algumas facções Moldaram de nome Há algum tempo atrás A Dark Archive Chama-se Keliaks E ela era liderada Aí pela Azarta Ela continua Liderando a facção Só que ela cortou Os laços Com Keliaks Entendeu? E qual exatamente É o foco dela? Encontrar E Panter longe Da população em geral Artefatos mágicos Perigosos Na realidade Eu viro pra eles E falo Eu tenho um certo interesse Pessoal Em saber um pouco mais Sobre O que o pessoal Do Dark Archive Está fazendo Se vocês forem fazer Algo Em relação a isso Eu gostaria de saber Se vocês quiserem Me contatar Eu sou o Kurama Eu cumprimento eles Bem Eu tenho que olhar Qual é a minha turma Atual Bem Você também tem um cardol Bem Aí o meu personagem Chega Com o Dino Do lado dele E Chega falando Eu não briguei a conversa De vocês Mas Se precisarem Dos meus serviços E da minha Minha fiel companheira Eu falo Estamos aqui Na disposição Vocês iram pro lado Vocês veem Um gnomo Montado Num dinossauro Falando isso Pra vocês É aquela coisa Você olha Alguém conjurou Essa criatura Vocês pensam assim Gnomos É normal Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Que eu como Sorrilha Sede Eu até aceito Se eu não tiver Que alimentar Aquilo Ok Não se preocupe Ela foi um motivo Que eu não tava Com vocês Há poucos minutos Atrás E como devemos chamá-la Eu tava totalmente Alimentando ela Ela só come capim Capim Cruta Não se preocupe Quanto a isso E como devemos chamá-la E como podemos Contactá-la Com o senhor Bem Eu me chamo Tardos E a minha Piel Companhia aqui É a Opala Ela fala É Ela Consegue Responder Assim Tudo Mas Só com Um Dito Essas coisas Né Mas ela é bem inteligente Pode pegar Alguns objetos Tudo bem Não veio o caso Mas Bom Obrigado pelo interesse O que Realmente o que tu tá fazendo aqui Você é um membro Do AppFind Society Está em alguns grupos Alguma coisa assim Bem Já faz algum tempo Que saí de minha vila Aprendi tudo Que tinha Medicina Burger Plantas E outros conhecimentos Da minha família Então Durante a aventura Encontrei Esse pilhote Aqui De Dinossauro Perto De umas opalas Tanto que Parte das minhas economias Veio Graças a Isso Né Então Depois disso Cuidei E A idade humana Mais ou menos Ela tá É uma pré-adolescente O adolescente Assim O Tardos É aquele velhinho Que fala bastante Sabe Você começa a falar Com ele Começa a falar Toda vida Começa a ficar Tudo Enquanto isso O que está fazendo O Brian E o Achil Não é o personagem Achayil Como pronuncia isso É Achil Tem um mural Não tem Dos chines Onde que fica isso Tem No final Esse corredor Tinha um mural Sabe tipo nota De vestibular Com várias listas Com nomes de pessoas Muro das lamentações Eu tinha a intenção De conversar Com a Com a Zarta Mas como eu vi Que ele tomou a frente Então eu fiquei só de longe Ali do lado Observando e escutando Depois fui Vendo que eles estão Formando um grupo E que eles criaram Um certo Interesse Né E Eu vou me aproximar Deles pra Pra me intrometer Na conversa Falando né Que eu escutei tudo Então vocês veem Um homem Todo envolto Em Panos e tal Chegando perto de vocês Ele interrompe o Tardos? Sim? Ele Você interrompe o Tardos? Isso Cara Eu já não sei Enquanto isso Eu passo por eles Olho pra Pra Zarta E dou um sorriso E cumprimento E vou na direção Desse Desse mural Beleza Então cara Tô transformando Alguns grupinhos Lendo os murais Procurando os nomes Das pessoas E tipo Você dá uma olhada No mural Assim Começa a procurar O seu nome E tal E você encontra Tipo O seu nome Junto com mais Cinco outros nomes Eu leio os nomes Em voz alta Bem Você tá lendo aí Os nomes deles É Ashul Brian Tem Purama Tardos E o Dufael Eu não sei ainda Qual que é O meu tá sublinhado Assim Tá em negrito Rabiscado Só tá sublinhado Pra não confundir E quando eu passei por ela Ela me cumprimentou Ela não tá mais aqui Ela foi embora Ela foi embora E tá dizendo assim Encontra-me No meu escritório Às duas da tarde Marcos Farabellos Todos eles tem um horário Já meio que pré-agendado Pra conversar com o Marcos À tarde Pra falar sobre a missão E que horas são agora Mais ou menos Agora deve ser umas 10 da manhã Tá Enquanto eles conversavam Só pra voltar lá no ambiente Eu pergunto o nome deles Inclusive o do File E na hora que eu sei o nome deles Eu vou lá olhar na lista E assim Por uma coincidência Daquelas únicas Que acontecem apenas em RPGs Os nomes de vocês Estão na mesma lista Os seis aí Como o Brian já falou meu nome Eu imagino que eu saiba Que eu estou no grupo dele Sim Ok Bem, eu tô lá olhando a lista Eu vejo o rapaz Olhando a mesma lista Eu olho pra ele Você também conversou com a gente Lá no grupo? Não Não conversei Qual é o seu nome? Não, beleza Kurama Eu olho assim Na hora que eu chego assim perto Eu olho pra você Olhando a lista Você está nesse grupo? Acho que estamos, né? Ah Que bom Prazer Eu sou Kurama Bom, parece que Eu deixando nos reunir aqui, certo? Vamos todos trabalhar no mesmo grupo Aparentemente O que diz ali, senão? Ok Bom Aparentemente Já nos conhecemos Com exceção do Bom Se apresente Senhor que leu a lista Bom Eu sou o Brian Eu acho que eu vou Estou no grupo de vocês É Eu peço até Desculpas por ter Ouvido a conversa Mas Teve algum problema Com aquela moça? Ah, não se preocupe Todos ouviram a conversa É normal Mas Sim Teve um problema Com ela Alguns anos atrás Ela era Representante Do De Kelyax Na P.F.I.N. Society Aqui em Kelyax Ela tinha uma A facção era dela Só que Correu umas Tretas muito grandes E Digamos que assim Deu ruim Para ela E para a P.F.I.N. Society P.F.I.N. Society Foi expulsa Daquia de Kelyax E Aparentemente Eles estão Voltando agora E Bom Por algum motivo Ela deve ter Suas Birras próprias E Ela não está muito feliz Com o que está acontecendo Obviamente Considerando todas as coisas Que aconteceram com ela Mas Sim É bom a gente ficar de olho Porque A Kelyax Ter aberto as portas Para a P.F.I.N. Society Do nada Assim É realmente estranho Então Por mais que As motivações dela Possam ser Sei lá Um pouco Talvez Sei lá Eu diria que Um pouco frustrante Talvez Para outra pessoa Ter tomado o lugar dela Mas Talvez tenha um fundo De De Verdade A preocupação Que ela tem Com relação Para a P.F.I.N. Society Ah sim E apenas completando Ela também disse Que se quisermos Saber mais alguma coisa Ou Teria um local Para nos encontrar Ou pelo menos A facção dela Aí eu entrego O cartão Que eu recebi A mais Para o Brian Eu pego O cartão E olho Basicamente O que ela tentou Fazer foi Recrutar a gente Para a facção dela O que não é necessariamente Ruim Considerando Que a facção dela É um local Onde você pode Encontrar Pessoas estudiosas E Onde elas buscam Até fatos E coisas interessantes Bom Essa história De facção Não vai ser possível Porque eu sou Realmente leal A minha Qual é a sua? Eu sou da Grand Lodge Você por acaso Não é um paladino É? Sim Eu sou um paladino De Odemai Carrego a justiça E a bravura Na minha espada Bom Que sua coragem Seja uma grande inspiração Para o nosso grupo Então Ah Falando nisso Que horas são Caio? Agora são mais às da manhã Mais ou menos A gente ainda tem algum tempo Para tentar fazer alguma coisa Até a gente Ter que ir lá Nos apresentar Bem Eu pretendia talvez Investigar um pouco mais Sobre essa Lodge Apenas por curiosidade Bem Não sei Brian Até onde vão seus limites De votos Mas Você não se interessaria Em saber Por que a Xiliax Realmente está nos contratuando? Talvez Haja algum problema nisso E você possa prevenir Eu acho que é bem isso Que eu estou preocupado Achei muito estranha A atitude dela Aquelas trocas de olhares E acho que devemos ir Mais a fundo mesmo Bom Eossauro Você viria também? Com certeza Ele é um membro Importante do grupo O dinossauro E aí passa um carinho Assim Muito bom Ah, não se preocupe Ah, não se preocupe Ah, senhor Ah, não lembro de ter perguntado o seu nome Ah, sou Tardos E essa aqui é a Opala Ah, eu só entendi Ah, senhor Gnomo Estou falando com o cara de turbante Acho que ele estava falando comigo Prazer, me chamo Eschil Ah Bom, é um prazer O senhor por acaso É um servo de algum deus Meus conhecimentos de religião Ainda estão baixos Totalmente Mas eu pretendo estudar Bastante sobre isso No futuro Eu posso te ensinar a palavra Da Ademai Levo a minha fé Para com o Sarenrai E... Fiquei interessado Em saber um pouco mais Sobre o que está acontecendo aqui Creio que é uma grande trama Por isso tudo Bom, realmente é uma preocupação nossa E já que estamos no mesmo grupo Por que não Vamos todos juntos Só uma informação Pergunta pra todo mundo Falta algum equipamento Precisa de algo a mais Antes da gente se apresentar Bom, não sei Acredito que... Vocês todos estão comprando equipamentos Eu estou falando isso porque eu não comprei nada Então eu estou confiando em vocês Eu só tenho dinheiro E um spellbook Eu não sei Tem, eu tenho algumas coisas Mas... É, eu conheço algumas lojas aqui perto Ah, mas... Com essas proporções, senhor Tardos A gente... Acho que a gente deveria levar alguma coisa? Ah... Não sabemos, né Se a gente vai inventar caverna Ou ruínas abandonadas Ou... Outros locais, né Inexplorados, né Então a gente sempre vai levar tocha Corda Sim Assim, com relação a nossa missão Ações, extras Eu acredito que nós seremos informados Assim que nós entrarmos em contato Com o nosso coordenador Mas... Até lá Acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso A gente... Nos prepara melhor Assim que a gente saber mais informações Enquanto isso... Enquanto isso eu tento brincar um pouco com a opala Ver se ela é uma micaga Já tô observando pra saber se esse bicho morde Morde? Ela morde Tardos e sempre responde você Você que me disse Não, não... Ela... É... É dócil desde que não... Não tentem um ato agressivo, né Vamos dizer assim, né O que é típico desse dinossauro E é fêmea? É, é uma fêmea Eu tento coçar a orelha dela se ela tiver alguma Ah, ela aceita uma boa e tudo, né Só toma cuidado com os espinhos, né É que... Rola reflexo É sério? Beleza, acho que a gente pode ir Bem... Então vocês vão esperar das duas horas pra conversar com o cara? Ou quer fazer alguma coisa? Qual é a ideia de vocês? Na realidade ir pro... Encontrar a moça, né Isso lá, o negócio da facção dela Beleza, tipo... Ela não falou que ela vai instalar ela Então vocês estão lá só, sabe Deu carta pra vocês irem lá pra... Sobrem mais Mas ela não falou que ela vai estar lá exatamente A pergunta é... É muito longe? Dá tempo de voltar? Não, é... É aqui nesse prédio É aqui nesse prédio É mais ou menos assim A PFA da Society Ela tem vários panelinhas dentro dela, sabe São as facções Então, por exemplo O... O... E cada uma delas tem três específicos Aquela mulher lá que vocês viram antes Ela é a líder da facção Que é o Dark Archives Que é uma facção Especializada em tentar encontrar artefatos perigosos E... Protegi-los Deixar as pessoas longe deles Facções com outros objetivos Por exemplo Que é libertar os escravos Que é a... Que é a... Que é a... Que é a... E pra aí vai Cada uma tem a sua própria... Próprio objetivo Tem várias facções Todos vocês que não tem facção ainda Que é a lideração da Grand Lodge Que é a facção principal Digamos assim A facção básica Vocês podem mudar depois Se vocês quiserem Uma facção Vocês achem que faz sentido pra vocês Beleza Existe algum impedimento? Pra escolher facção? Não Normalmente o pessoal Acaba se adaptando no que eles Eu poderia me filiar a eles Com o intuito De tentar trazê-los Para... Para a razão, né? Da... Redenção da questão Eles têm uma ligação maior Com demônios e tal Não é? Essas coisas Olha... A Dark Archive É possível que eles tenham Porque eles são assim Bem assim Misteriosos Bem mais... Tipo Mal vistos Por conta disso Sabe? Bom, imagino que você saiba também Tipo Normalmente As pessoas Que, tipo Trabalham para o Professor Society Tipo Os membros e tal Eles Tendem a não ser personagens Tipo Que são muito malignos Inclusive Acho que isso é uma das regras Da Professor Society Quando você quer um personagem Você não pode ser um personagem maligno Mas tipo Eu não sei Talvez exista realmente Alguém Alguém que tipo Tem essas próprias omissões Que tá conseguindo passar Sei lá Por motivos Tipo No geral as pessoas não são exatamente malignas Por mais que talvez Os objetivos delas Acabem mexendo com coisas estranhas Mas... Só É bem... Não sei quanto é amplo O conhecimento Inclusive a influência Porque eu acho que o Zé era das primeiras temporadas Mas os Blackross Que na realidade são A família que eu tenho Eles também são fascinados por artigos estranhos e antigos E a Pathfinder Society ainda se associa a eles De certa forma De certa forma Por mais que eles não sejam exatamente pessoas boas Então tem uma certa liberdade de escrúpulos aí Então... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então tipo Vocês vêm vários grupinhos se formando aí também Igual vocês sabe Tipo lendo os nomes deles nos cartazes e tal Vão aqui formando grupos Grupos alguns eles se conhecem Alguns são novatos igual vocês Que se conheceram agora e tal E vocês vão atravessando aí O campus Digamos assim Do Great Lodge Pra chegar na... No pequeno prédio Onde fica o Dark Archive E lá na frente São recebidos Por um... Um homem jovem assim Tipo cabelos escuros O olho com uma olheira enorme Assim... Olhos meio azulados Meio esbranquiçados Assim quase leitosos Eles vão num... Um robe preto E... No pescoço dele Tem... O símbolo do Great Lodge Do grupo da... Dark Archive E ele fica lá Esperando vocês chegarem nele né Tipo meio que recepcionista assim Pois bem O que querem? Os senhores... Buscam Ah... Olá Nós falamos com o Zarta mais cedo E ela pediu que nós comparecêssemos aqui Hum... Num caso de... De alguns problemas talvez com o Shellyx Vocês querem se afiliar? Não entendi o propósito de vocês exatamente Eu gostaria mais de conhecer mesmo as propostas de vocês Antes de... De me filiar exatamente Teria como eu... Poder conhecer um pouco dos intuitos de vocês? Bem... Como você sabe Somos uma facção Tanto quanto... Secretiva Sob nossas... Metodologias Para saber dos nossos segredos mais profundos Tem que entrar pra nós Se afiliar a nós As coisas básicas você pode saber Se você for curioso você vai entrar É uma boa explicação Senhor... Das areias Pois eu gostaria de me filiar a ela Bem... Ele tira assim um formulário Um formulário assim com várias perguntas e respostas A gente te entrega sem precisar preencher Beleza Caio... Uma dúvida... Qual exatamente são as nossas funções Como membro dessas facções? A gente tem alguma obrigação, restrição, etc? Ou... É só um nome que a gente coloca no nosso cartão? Mais ou menos assim Às vezes As missões Elas tem Objetivos secundários Dependendo da facção que vocês estão Entendeu? Entendi Então... Às vezes uma facção tem um objetivo diferente da outra Tem algum conflito entre elas e tal Às vezes não Às vezes não faz nada Mas às vezes tem essa diferença de Objetivo E a sua troca de facções é uma coisa que você consegue fazer Sei lá... Toda missão Ou você tem Sei lá... Um delay de tantos anos que você pode mudar Não Vocês perdem pontos de... Como vocês começaram agora Eu suponho que mesmo que você tenha eleito na facção Você não tem facção ainda Não pode adiantar qualquer uma Não tem problema nenhum, sabe? Mas... Quando você muda a facção do meio do jogo Você tem umas penalidades assim Que pedem um pouco de... Prestígio Coisas assim Legal Ou você precisa mudar Eu não lembro exatamente qual é o problema Eu acho que assim que o Ash Der o nome Eu vou me aproximar E eu vou falar pra ele É... Bom, senhor Eu não posso te dar ainda certeza que Eu vou me filiar a facção de vocês Mas... Também não posso dizer que eu não tenho interesse Eu gostaria de saber pelo menos o... O que você puder me contar sobre ela Sem... É... Comprometer as operações de vocês E... Depois que eu falar com o Marcos Eu devo... Tomar um tempo pra pensar e me decidir Bem... Como posso dizer Básico sobre nós É que somos uma facção Especializada em recuperar E proteger artefatos que podem ser perigosos Coisas que se vier a público podem causar estragos terríveis Temos cofres especializados escondidos por todo mundo Onde guardamos esse tipo de artefato A maioria dos nossos maiores exploradores Especializam em ir até locais longínquos, antigos, arcanos e místicos Para recuperar tais artefatos Esse é o nosso objetivo É uma das razões também de sermos bastante secretivos sobre nossas posições Afinal de contas Caso alguém saiba onde tais artefatos estão escondidos Isso pode ser muito perigoso Se chegarem mais intenções É... Realmente parece ser muito divertido Eu diria que estou bem tentado Obrigado pela informação Eu viro e pergunto pra ele É... Vocês terão participação nos eventos que Marcos está agendando para hoje? Sim Alguns dos nossos membros Provavelmente serão chamados por Marcos Ele organiza os grupos por expertise Se algum dos nossos membros tiver a expertise necessária Certamente irão participar Tudo bem, muito obrigado Bem, rapazes Eu provavelmente não vou querer me filiar a eles Eu vou ficar em casa Eu vou esperar vocês saírem Fazerem sua filiação Mas... Eu provavelmente vou ver vocês mais tarde depois disso Para lá e fique esperando Ver quem que vai assinar o documento É... O Brian não vai assinar Ele só está observando as outras pessoas Eu também só estou observando por enquanto Estou lá assinando e respondendo o questionário Sócio-econômico, né? 30 questões, assim Quantas TVs você tem em casa E vocês estão tirando de areia no dazer Mais alguém que aceitou a filiação? Acho que só ele por enquanto Tipo... Meu personagem está tentado ainda Mas... Ele ainda quer conhecer mais um pouco sobre ele Ó... Esse aqui é o símbolo do Dark Arkile, basicamente Eu estou com o Kael também Até por ser rogue eu acho que é divertido Com essas porra aí Qual que é o símbolo, Kai? Joguei aqui no chat Ah tá Viu? É um livro com... Alguma coisa sendo dele Sei lá Chama negra talvez Chama negra Chama negra Pode ser Chama negra Faz sentido Interessante Beleza Então, se você filia aí A... A Chil Mais alguém vai fazer alguma coisa Ou podemos avançar pras duas horas? Podemos avançar Eu vou ajudar o... O Faiol a comprar materiais na loja E depois... Ah é? Não, eu acho que eu vou fazer a mesma coisinha Comprar uma ração extra Fala, né? Fala com a bichinha, né? Beleza Então você vai na loja que tem aí em frente Ah, eu quero um pouco de ração pro bichinho É um gatinho, cachorrinho Não, é um dinossauro Mas pode comprar, tranquilo É fácil de achar, bem fácil de achar esse tipo de coisa na cidade Está dando frutas, verduras e coisas assim Nada muito diferente pra ela E comprar ração pra cavalo Nossa, você gosta muito do seu cavalo, né? Ah, não é um cavalo E bem... E passa-se umas quatro horas aí Depois de vocês comprarem e tudo mais E chega às duas da tarde Que é o horário que vocês tinham que encontrar o Marcos no escritório dele Vocês sobem aí a torre onde fica o escritório do Mestre das Espadas, né? Que é o que o Farabellos é aí E... Antes de vocês... Vocês chegam assim na porta do escritório A porta meio entreaberta assim E vocês ouvem duas pessoas conversando lá dentro Uma voz feminina Que vocês já conhecem Que é a Azarta Sentada assim em pé Em pé assim com a mão na mesa falando com ele E... O Marcos sentado na cadeira Ouvindo ela E... Ela fala assim Eu já falei Tá me cuidado com as intenções do Diplomata de Keliakis Pois quem controla isso atrás das portas lá em Keliakis É a própria Draguel II Talvez sem saberes fazermos servir os propósitos dela Aí tipo... Vocês vão entrando na sala assim Ela olha assim pra vocês Ela complementa sua cabeça assim E o Marcos fala Mexe na boca assim e fala Eu entendo a sua preocupação, Zarta Mas não devemos deixar que suas... Como posso dizer... Problemas que teve no passado com Keliakis Tornem a sua visão obscurecida Para a oportunidade que temos aqui É a nossa única chance De podermos operar livremente para o Keliakis novamente Eu sei que as portas De Devil Heaven Ainda serão fechadas Por enquanto Mas talvez Se conseguimos emendar Nossas relações Conseguirem consertar a situação Podemos ter acesso novamente Eu sei que isso te interessa E eu olhei pra vocês assim E por isso que eu espero Que os membros Que eu enviarei para Keliakis Sirvam também como diplomatas E tentem Manter uma relação muito boa com o governo Para podermos melhorar a nossa Relação com Keliakis como um todo E a Zarta fala Probleminhas? Ora Tenho certeza que tem Coragem de chamar aquele Que aconteceu comigo como probleminha? Marcos Se não tomar cuidado Você um dia vai acordar E ver que tem cobras na sua cama E você levou elas pra lá Espero sinceramente Que nenhum dos seus agentes Olhe pra vocês assim Fique caindo em desespero E precisar ser resgatado novamente Como eu precisei Ora, se me permitem interromper Mas Por todos os momentos Que você acabou falando das coisas Que aconteceram com vocês E tentam nos Sei lá Nos avisar Sobre os possíveis perigos Mas até o momento Eu realmente não sei O que aconteceu com você Tudo que eu sei Que aconteceu alguma coisa Realmente ruim Mas O que diabos aconteceu? Você usou a palavra direito Diabos E ela vai embora da sala Diabos Diabos Velhinho É É É Marcos Tá Depois da nossa saída Tipo Estamos aqui Mas Eu entendo que A sua preocupação Sobre os problemas Sobre os problemas Nós Da fan society Principalmente os novatos Podem causar aqui E talvez até Ter influência Na nossa relação Com aquele axe Mas Seria bom Que as pessoas Realmente soubessem O que aconteceu com as artas Eu também não sei Sendo isso aí Vamos lá Ok Ele dá um respiro forte Assim Bem Vamos esquecer tudo isso Que aconteceu agora E vamos às boas notícias Bem Eu sei que a A lei de Drevanin Que é o nome das artas Acha que Não estamos Como posso dizer Temos um Pouco Não estamos nos precavendo Com aquele axe Estamos tomando Precações sim Não se preocupe com isso Entretanto A lei de Alasario Nossa nova Diplomata Com aquele axe Passou uma lista De vários locais Que Podem ser interessantes Para explorarmos E entre um desses locais Nós temos Um pequeno Fortaleza Um pequeno forte Fica em Amost Uma montanha Uma região florestal de Keriax Conhecida como Amberhold E Amberhold É propriedade Foi propriedade Uma vez Da família Davian E já viram falarmos Davian? Eu posso rolar Knowledge Para saber Saber Seria assim História Ou Nobility Pode rolar A ficha de vocês Não está traduzida? Só uma pergunta Não Incrivelmente está A sua tá Como? Uau Bruta conhecimento Nobreza Conhecimento Nobreza Nobreza Como? Você não está usando o google Para traduzir sua ficha não? Alguma coisa assim? Porque a única razão que eu consegui imaginar Não cara Incrivelmente não Ela está até organizada Ok Ok Depois você ensina pra gente Não faz sentido isso Estranho Uh Deu exemplo Mais alguém quer tentar? Ah Eu vou rolar também Eu já rolei Estou meio chocado Não está muito bom Estou banhando mesmo Olha Ah Fael Você sabe Que é uma casa nobre de Kelyax Muito antiga Mas cara Faz tempo que você não ouvi nada sobre eles Assim Você não sabe que diabos eles são O que eles fizeram Não sabe o caso de Kelyax Só isso Bem Vejo pela cara de vocês Que o conhecimento de vocês sobre a casa é bastante escasso Com certeza É Por favor nos elimine A razão disso é que a causa Davian Foi uma das casas que foi contra a casa Truni Durante a guerra civil de Kelyax Há 100 anos atrás E a casa Truni não é conhecida por sua benevolência com os perdedores Eles basicamente eliminaram completamente a casa Tuvian E não somente isso Eles também reescreveram Boa parte dos livros de história Para que apagassem completamente a memória Sobre quem eles foram E quem eles eram Tudo que sabemos é que eles eram uma casa nobre Tão grande Tão importante quanto os Truni E poderiam Se a história tivesse sido diferente Ter um dos novos regentes de Kelyax Mas Atualmente Seremos praticamente zero sobre eles Então você gostaria que nós conseguíssemos informações Se tiver alguma Dentro dessa Antiga fortaleza Exato Que vocês conseguiam recuperar Artefatos Diários Livros Quanto mais conseguimos saber sobre a casa da Davian melhor Bem, você pode contar com a minha ajuda Isso Ele Lama assim Para cima de vocês Olha para frente Para ver se entendem Entra pela porta E fala meio baixo Vocês viajarão Por Corinto Quando chegarem lá Eu quero que visitem um museu de história local O curador do museu Um homem chamado Um homem chamado Zephyro Bellinger Ele é um contato da Pferno Society E ele pode ter detalhes sobre a situação atual Da região Que não temos nos nossos relatórios oficiais Afinal de contas Faz alguns anos que não temos nenhuma informação sobre a Pferno Society Sobre Kelyax Já que são os proibidos de operar lá Falando nisso Que época que a gente tá jogando Tipo Que conhecimento do mundo que a gente tem Sobre o que tá acontecendo na região A gente tem Sabe alguma coisa? Em relação a quê? Em relação a Kelyax Como que tá a região atualmente Tipo Tá passando por guerra Que época que a gente tá jogando Vocês não sabem Pesicamente Quase nada de Kelyax Tipo Para vocês é normal Isso aqui é Tipo Pouquinho antes de começar a realizar os Hells Dangers Bem ó Vocês Ainda não Vocês estão aqui Claricamente Absalom Que é essa grande cidade Nessa grande ilha aqui Tá vendo? Uhum Kelyax Tô dando uma diminuída pra poder ver Ó Estão aqui em Absalom Kelyax É esse reino maior Aqui em cima Esse reino bem grande Que tem aqui em cima Tá vendo? Hum Vocês vão É toda essa área aí Vocês vão Até Corinti Que é essa cidade portuária aqui De Kelyax Tá vendo? Uhum Uhum Eu já reservei passagem pra vocês Na ninfa do mar Vocês vão via a ninfa do mar Daqui dois dias o navio parte É só pegar no porto de Corinto No porto de De Absalom E a partir de lá Vocês vão Pegar Uhum Estrada mesmo Do pé do chão Pra chegar até Uhum Engelmeyer Que é uma pequena cidade abandonada Onde antes ficava as terras da família Daivian Lá em Engelmeyer Ele está Emberhold Antiga Antiga Forte Que vamos explorar Ah Sobre as informações que tínhamos Antes de termos o contato cortado com Kelyax O que a gente deve esperar na região? Tudo Não sendo usado sobre lá Pra falar a verdade Se preparem para as leis de Kelyax Elas são bastante Eu posso dizer Uhum Estranhas Podem prober coisas estranhas num dia Librar no outro Então estejam bastante atentos ao que vocês estão levando com vocês E tomem cuidado pra não serem presos Eu não quero ter que tirar ninguém da prisão Uhum Você poderia dizer quais situações normalmente gerariam prisão lá? Uhum Olha As leis de Kelyax são bastante complexas Eu não sou realmente estudado nesse tipo de informação Mas As armas são liberadas? Não sei Talvez sim Talvez não Acho que talvez a Zarta possa nos iluminar um pouco nesse assunto Ou nem perguntamos pra ela Bem A Zarta não está muito fã de permitir que as pessoas vão até Kelyax Vocês podem tentar Mas se vocês quiserem rolar uma leis de local pra descobrir alguma coisa também Porra Comigo Esse aí eu rolo Tá mal Yeeey Não Deixa eu caldo aqui Kelyax realmente estava com o embargo inclusive de informações Local Rod local né Isso 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 Eu estou hoje tirando o mesmo e vou pro Fael Exatamente Jogaf Nature Eu não sei Qual foi o more role de vocês até agora? Achei Gente Gente Olha Peppa Você sabe que em cidades portuárias e que tem uma grande movimentação de escravos principalmente Eles costumam banir armas grandes Pra evitar tipo que as pessoas se ataquem, que tem alguma manifestação, alguma coisa assim Mas isso é dentro da cidade, fora da cidade vocês conseguiriam levar sem problema nenhum, sabe? Dando uma olhada da pessoa Alguém parece ter algo do tipo Que arma vocês levam pessoas? Eu tenho uma ótima cimitar Eu tenho uma ótima cimitar Cimitar E lança E lança E escudo aliás Lança e escudo aliás A lança talvez seja um problema Cara, arma grande é qualquer coisa maior que uma espada curta Então todo mundo se encaixa nessa coisa, só armas leves que são permitidas Só light shell é como se realmente É A minha lança é uma lança curta né, mas será que é considerada? É Qualquer arma, uma adaga ou uma espada curta é uma arma light, fora isso já não é Uma cimitarra cabe numa mochila? Cabe O Peppa fala pro pessoal que eles revistam mochilas também, ou eu pergunto Você sabe se eles gostam de revistar mochilas lá? Bem, eu sei que quando vocês entram na cidade, provavelmente o Harbor Master, o veste do porto, vai tentar entrar na nova embarcação E ele ficassem tendo um tipo de contrabando e coisas assim Se esconder bem ele não a encontra Mas se esconder mal ele pode encontrar Mas de qualquer forma Bom, seremos novatos, por favor Bom, não iremos transgredir as regras da cidade Ó o paladino falando ó Nesse ponto acho que temos que concordar Já vou ter que comprar uma adaga pra substituir minha lança Ah Não se preocupe pequenino Ah, vai ser uma adaga bem pequena Ah Pergunta Caio, o chicote conta também como uma arma grande? Ela é uma arma light? É uma arma light Uma light, não é chicote? Eu não sei, eu realmente não sei Agora eu não sei Weep Weep, weep Não lembro, caralho Weep Weep, weep, weep Weep, vem da Finesse Não, deixa eu ver Weep Weep Scorpion é light É uma one handed exoct Ainda preciso montar Se eu não to falando besteira Se exoct não tem problema, mas... Mas é one handed É one handed Então ela conta como uma arma grande Ok Ah, tudo bem Eu vou tentar ensinar tudo no mundo É dentro da cidade Quando vocês saem da cidade Pra fazer a missão Podem levar de boa, sabe? Eles não vão... Problemas Não podem portar armas na cidade Basicamente Ah... Bom Por mais que talvez as armas convencionais de vocês não sejam Tipo, não possam entrar lá Talvez seja bom a gente levar algumas outras alternativas Adagas, espadas curtas, qualquer coisa que vocês consigam usar Caso haja problemas Mas sinceramente Vamos tentar não causar problemas Afinal de contas Não queremos atrapalhar a relação de Kelyaxe com a Prefinders Society Tudo bem Perfeito, eu concordo Bem Daqui a dois dias Ao nascer do sol O navio Ninfa do oceano Ninfa do mar Ia partir aqui do porto de Absalon Estejam prontos Prontos os Prefinders E mãos da massa Vamos botar isso pra andar Faz tempo que não estudamos Kelyaxe Temos que mandar ver Vamos lá Qualquer coisa, falem comigo E ele olha assim no relógio solar dele Na hora de outro grupo Bem, me dão licença Eu tenho mais pessoas para mandar e fazer missões Ok E agradeço Igualmente A gente sai eu acho Não sei Sim Na hora que a gente sai eu pergunto pro Ashu Se ele teve alguma informação depois de se cadastrar no Dark Archive especial Sobre o Dark Archive Que ele poderia nos contar Felicia o Dark Archive e você saberá Ok Ok Eu vou Você poderia simplesmente dizer que sim Mas não pode contar Você não precisa necessariamente ser um filho da puta Mas ok Tá bom Meshul Eu acho que vou seguir seu conselho É assim que eles ganham mais gente Eu realmente to começando a ficar Com um pouco de receio contra esses clérigos do Serenai Eles não parecem ser muito legais Aquela coisa do bem-vindo Seja bem-vindo Clérigo da hospitalidade Tá vindo hein Fora de moda atualmente Não Deve ser uma política nova É que eu dou uma cidade grande O negócio é difícil É a nova política Seja bem-vindo e não me encha o saco Seja bem-vindo e sirva assim né Tipo Eu não vou servir ninguém Beleza Vocês tem dois dias pra se prepararem pra viagem Comprar o que precisa comprar etc É uma mansão que a gente vai explorar exatamente É isso? Eles vão explorar um pequeno forte abandonado Tá Uma cidade abandonada É É É Trocar Se ele tá com posão Eu vou ter que trocar a arma né No caso né Caio Uma cimitarra Pequena Também pequeno Conta com uma arma pequena Se ela for uma onda Eu não sei se tem que ter que ter que abandonada Diz Você vai comprar um cimitar small É isso? Caramba Ah Gente Vai ter melhor pra usar Mas conta Que usar uma arma Tendo seus tamanhos Tem melhor pra usar Perfeito Não Se for o caso Eu compro uma Vendo a minha Será que dá a grana? Acho que eu tenho 4 gold, se eu vender a minha atualmente eu ganho 7,5 e fica 11, não tenho nem grana pra isso. Tipo, a lança do gnomo, se for pra vocês, é uma má pequena, viu gente? Uma má light, provavelmente. Tardos, você teoricamente teria problemas com ela? Acho que não, né? Tipo, ela é considerada light pra gente, mas normal pra ele? Ele é bastante verdade light. Ah, se quiser eu posso levar a sua lança pra vocês, se você precisar utilizar eu te passo de volta. Beleza. Entendeu? Entendeu a sacada? Que pra você a arma é grande, e pra eles é pequena, então. E de queda é eles aí. Eu paro e olho com eles assim com a cara de... Fazendo uma careta, olho assim pra vocês com cara de desculpa assim, alguém teria 4 pontos de ouro pra me emprestar? Eu sinto muito, mas eu tenho um problema mais ou menos parecido. Eu preciso comprar uma adaga e se comprar eu posso emprestar. Caramba gente, como vocês comem. Diminui as armas pequenas? Ou só pra armaduras? Oi? Que foi? Desculpa. Não vi que você falou. Pequenas diminuem o preço também ou só armaduras pequenas diminuem o preço? Acho que o preço diminui. O preço diminui. Acho que o preço diminui. Só o peso diminui. Verdade, só o peso diminui. E... Será que custa 11 gold aqui? Ah... Caramba pessoal, se vocês realmente precisam tanto assim eu posso informar, mas... Eu posso emprestar um pouco, mas... Vocês realmente acham que vai ter problemas na cidade? Bem... Eu não sei mais. Eu também, posso aguentar um pouco, se é tão necessário. Eu... Prefiro me prevenir. Eu também. Se eu tivesse eu emprestaria, mas não tenho dinheiro para nada e... Provavelmente não entrarei na cidade. Hum... Tá. Mas a gente... A questão é que a gente vai descer no porto. Tipo... A gente vai ter que passar pela cidade. Pelo menos... Tá uma borda talvez, não sei. Pegar uma baleira e me deixar fora da cidade. Ah... Ok... Ah... Você vai dormir ao relento? Eu realmente não conheço... Como funcionam as coisas lá, não sei nem se isso é permitido. Bem, eu vou me arriscar e se eu precisar de alguma coisa... Eu acho que eu vou comprar lá mesmo então. Não precisa mais de dinheiro. Obrigado. Ok... Ah... Se vocês precisarem realmente eu posso emprestar, mas... Bom... Não sei. Realmente não acho que seria bom a gente tentar arranjar problema com eles. Mas... Ah... Ah tipo... Eu ainda tô com grana, então eu acho que eu não vou comprar a adaga, né? Só por... Como falei... Por evitar confusão, né? A precaução também nunca matou ninguém. Talvez tenha matado, não sei mais. Será que existe algum local lá que possa deixar as armas? No navio, enquanto a gente estiver na cidade. Provavelmente. Não sei se o navio vai embarcar... É... Que navio? A gente tem informações sobre o navio em si? Sim. Vocês sabem o nome dele? Ele chama... Além do nome. Ele vai sair daqui dois dias no porto de... De Absalon. Vocês sabem isso? A gente pode tentar ver lá no porto... Com o capitão. Que informações ele pode dar pra gente. Quanto tempo ele pretende ficar. Querendo ou não, a gente vai precisar voltar também, então... Sei lá, a gente... Pode ver se a gente consegue ficar... No barco, enquanto... A gente consegue informações na cidade. E depois que a gente conseguir as informações que a gente precisa... A gente parte em direção ao nosso caminho sem... Tentar arranjar problemas. Inclusive, pode ser um bom tempo pra gente poder... Descobrir mais sobre as leis lá também. Ah, por mim... Perfeita ideia. É... Apenas gostaria de falar... Acredito que, pelo que eu entendi... Espadas curtas também seriam adequadas, então... Vocês não necessariamente precisam comprar a daga se vocês não souberem utilizá-la direito. Sim. É claro que a daga é mais barata, mas aí vai dar riqueza de vocês. Eu acho que eu me sinto melhor com uma daga. Ah... Pra mim, é... Pra mim, tanto faz. Desde que... Não cause problema... Uma arma pequena, mas que cause um dano bom, pra mim tá ótimo. E que dê, né? Pra comprar, né? Bom, tá dizendo... Eu realmente não conheço muito sobre armas e tal, né? Mas eu tenho muita minha especialidade, mas... Bom, eu concordo com o Cacaromandíssimo. Uma espada curta parece que vai causar mais dano. Com mim, tudo bem. Então... Ah, não sei se esse Dror sabe usar a espada curta. Deixa eu verificar aqui... Não, olha aí, olha aí. Senão... Vai ter que ser... Sabe usar club, adaga, dardos, quarterstaff, cimitarra, cycle... Ah... Short Spear e Sling Spear, não. Só usar umas bem... Específicas. Ah, não. Tem que ser uma daga mesmo, provavelmente. É, vai ter que ser uma daga, então. Ok. Ah, Brian, você vai ter algum problema por lá? Ou... Fein? Sei lá... Alguma coisa que a gente deva se preocupar? Bom, eu tenho uma espada, mas deixaria ela pra respeitar as leis do local. Mas a minha fé está comigo e acredito que nada irá acontecer com a gente de injusto. Ah, eu... Acredito bastante na sua fé e... Acredito bastante nas suas capacidades, mas... Bom... Sei lá... Leva uma daga ou alguma coisa assim... Vai que precise. Talvez a sua fé não seja o suficiente. Eu... Eu... Toco assim no ombro do... Do... Do Fael. É... Bem, deixe ele com as convicções dele. Eu acho que vou levar duas adagas. Ok... Bom... Bom, pelo menos tem alguém aqui... Vai ter como lutar se precisar. Ah, falando nisso... Quais são as possibilidades de vocês? Eu sei que o Max... Normalmente junta as pessoas pelas suas habilidades. Não vai deixar a gente no time... Sei lá... Desbalanceado, mas... Seria bom uma hora pra gente começar a se conhecer. Afinal de contas, vamos trabalhar juntos. Bem, eu sou um lagino. Não. Mas você fala assim abertamente? É... Eu acho que não somos um grupo aí. Sem preconceito, cara. Sem preconceito, cara. Sem preconceito da profissão da cara, entendeu? Senão pode julgar ele por isso. É um olho bem grande assim. É... Bem, eu acho que estamos na Pathfinder Society. Todos somos bem crescidinhos e... Sabemos que... Existe uma... Certa... 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 Tudo bem. Não precisamos ficar tão sérios assim... Quer dizer... Acho que sim, né, Paladino? Eu me considero um bom espadachim. É... Bem, estou indo para os meus aposentos. Se vocês forem fazer mais alguma coisa e precisarem de ajuda. Se não, eu vou saindo. Tá. Eu devo passar lá no porto para conseguir alguma informação, mas... A gente se encontra lá, então. É... Eu vou... Depois de comprar a arma, vou cuidar da minha montaria, né? E aí a gente se encontra no local. Pode ser. Ah, tá. Ah... O bichinho aí, ele precisa de algum cuidado especial? Alguma coisa que a gente precisa saber? Boa pergunta... É... Confesso que a Opala nunca viajou pro mar, assim... Eu não sei como é que vai ser a reação dela. Ao entrar no navio pela primeira vez. Bom, eu tenho certeza que você vai saber cuidar dela. Ah... Bom, eu vou... Vou até o porto, se alguém quiser me acompanhar, pode vir. Eu quero saber mais informações com o capitão sobre a nossa viagem. E quanto tempo a gente vai levar lá, esse tipo de coisa. Talvez... Talvez... Vou encontrar aí com vocês em breve. Eu vou continuar. Sim, senhor X. Eu tenho que... Me inscrever na... Eu esqueci o nome do lugar lá da... 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 Eu vou ver se eu consigo alguma informação sobre o local que eu estou indo, se eles tem algo a pedir para mim Beleza, mais alguém me fazer alguma coisa? Você vai no porto depois, né, Fael? Vou lá E eu vou com o Fael Beleza E o Cureu não vai com o Fael? Eu acompanho eles, né? O Cureu não vai com eles e o Dudu vai cuidar do dinossauro dele Vai lá, levar ele para um lugar mais tranquilo, porque a cidade é muito movimentada, muita carroça passando Aquela poeira subindo e tal Beleza Peppa, você vai até o Dark Archive, ele te passa um formulário de inscrição, você preenche lá e tudo mais Achil Olha, você ainda é meio novo, você entrou faz duas horas no Dark Archive Então o pessoal ainda não está exatamente confiando muito em você Mas você entra lá na sala comunal deles e tal, tem aquelas grandes tapeçarias com coisas pintadas e tal E você ouve alguns boatos Parece que junto com um grupo que vai até Corinto A Zarta vai mandar um agente dela também para Corinto fazer uma missão dela Uma missão para o Dark Archive Consigo alguma informação da pessoa, nome? Parece que ela não decidiu quem vai ser ainda Ela vai escolher alguém para fazer ainda Tipo, ela foi agora, sabe, decidir Ela vai mandar alguém junto para Corinto Beleza Você, você não, tipo, não junto com vocês Vocês são grupo de Corinto, então é com vocês, claro Mas, teoricamente, é alguém que vai junto Eu consigo alguma informação de como me portar com a questão da arma Ou se tem como burlar, leilar Ah, beleza Rola para mim a diplomacia para você conseguir um, ter informações Beleza Ainda não adicionei esse negócio do display, peraí Olha, sabe o seguinte Esse negócio de não poder portar arma na cidade Tem cidades, principalmente portuárias Cidades como Corinto, no caso, é uma cidade portuária Então é como outro tipo de coisa lá Basicamente, você não consegue andar com armas grandes na cidade Pelo menos legalmente Você pode conseguir esconder a arma com você Tipo, escondendo você no seu corpo e tal Aí você não percebe Mas, saindo da cidade, você consegue de boa, sabe Tipo, fora da cidade é permitido usar à vontade a arma Só lá dentro mesmo que não pode E tem outras coisas proibidas também, por exemplo É proibido símbolos sagrados de deuses que são rivais de Asmodeus Que é o deus máximo de Feliax No caso, a sua deusa não é A gente fica tranquilo Ela não gosta de ser uma deusa, não é rival necessariamente São deuses caóticos, normalmente, que são proibidos Sua deusa é neutra Ela é boa e neutra Entre outras coisas, sabe Tem várias coisas que são proibidas Tipo, você também sabe que é proibido de você Conjurar magias na cidade Sem permissão especial Tem que comprar uma licença para fazer magia na cidade Entre outras coisas Tem uma série de restrições na cidade Fora na cidade é mais tranquilo Dentro da cidade, que tem todas as restrições mesmo Existe algum tipo de cofre na cidade Que eu possa deixar a arma pra quando eu for partir? Sim, você consegue fazer isso Sem problema nenhum Eles têm essa... Tipo, você pode, por exemplo, pegar a arma e colocar ela numa caixa selada por eles Sabe, porque você não consegue abrir Aí ao sair da cidade, eles têm lá um cadeadinho Eles abrem a caixa que você consegue pegar a arma lá fora Basicamente Então já foi de boa valia ter vindo até aqui Sim, eu faço a mesma coisa também Pegar as lanças e guardar, né Beleza Então você tem que cuidar dos dinossauros E tipo, você comprou a daga, né Clica a sua daga O Peppa foi se registrando na Darker Cave E depois partem todo mundo Para o porto Feito Ok Bem O porto de Absalom é um porto extremamente movimentado Tipo, muita gente aí Talvez seja o maior porto de todo mundo conhecido, né Então é bem movimentado Então tem navis desembarcando e embarcando de toda parte do mundo e tal E entre essa mira de navio, vocês veem lá um navio que é a ninfa do mar A ninfa do oceano Que é o barco do de vocês E vocês vão até lá e tal E você vê um grupo de marinheiros carregando caixas e tal para o navio e tal E vocês veem este homem aqui gritando ordens para eles Vamos, vamos Já temos tempo para perder Partimos daqui dois dias Vamos Carreguem isso Tem que consertar o maço também Vamos Ele parece, assim, ser alguém importante na hierarquia do navio Talvez o imediato, talvez o capitão Ah, eu vou chegar até ele Ah Alô Senhor E aí, o que deseja? O que deseja, jovens? Gostaríamos de falar com o capitão do navio Ah, falar com ele mesmo? Capitão Zayrin Ora, é um prazer, senhor Zayrin Capitão É, faço parte do grupo da PFA no seu site Que será destinado a Para a cidade de Kiliax Lá E devemos embarcar no navio do senhor Gostaríamos de saber como estão os preparativos Vem, ele olha para o navio dele assim Como estão os preparativos? Ah, mas vamos, anda, anda E eu, as pessoas estão aceleradas Acho que tudo como planejado Acredito que em dois dias estaremos todos carregados para partir Inclusive as coisas de vocês também Ele aponta umas caixas que estão aí no chão, sabe? Com coisas de pá Para poder escavar coisas Vocês vão fazer uma exposição arqueológica Eles vão escavar coisas Tem pá Sabe aqueles escovinhas de arqueólogo para pegar coisas? Umas caixas de vários formatos diferentes para você poder prender coisas As cordas Vários equipamentos de exploração Ah, obrigado por estar mantendo nossos equipamentos seguros Aproveitando para perguntar O senhor já esteve na cidade em que vamos? Corintios? Vem, sim Já passei lá algumas vezes Poderíamos nos enviar alguma coisa sobre a cidade? É a primeira vez que vamos para lá Vem, é uma cidade bastante segura de maneira geral Bastante limpa para os padrões de Kiliax E até mesmo de Absalom Ouvi-me dizer que eles possuem regras especiais Leis especiais Ah, sim As leis de Kiliax são uma confusão Cada hora é muito diferente Dependendo Várias exceções É complicado O importante é Não haver nada proibido Na cidade Sabe dizer Qualquer contrabando Na cidade Que custe mais de uma peça de ouro A punição é 20 chibatadas Sabe se nosso material poderia ser considerado como contrabando? Depende Depende da época do ano Drogas são contrabando normalmente Símbolos sagrados de deuses malignos De deuses inimigos de Esmodeus Entre outras coisas Bem Eu acho que eles não tem nenhum problema quanto a isso Talvez eles não queiram deixá-lo na coleira Ou qualquer coisa assim Uma mordaça Afinal de contas Os dodoçados parece ser perigoso Tá, tem alguma coisa que a gente deveria saber sobre o local? Alguma coisa que não é comum pra gente aqui? Não sei Acho que não O que vocês querem saber exatamente Ah, sim A religião oficial de lá é a religião de Asmodeus Tá Não me ilumina muito, mas Ah Ok, a gente parte em dois dias, certo? Sim, em dois dias Precisamos levar algo durante a viagem? Comida, essas coisas? Ou vocês não forneceram? Não, não Durante a viagem nós fornecemos as comidas Não é a primeira, mas É razoável Falando nisso Ah, quanto tempo de viagem até lá? Ah, alguns dias É uma viagem bastante longa São 120 milhas 1200 milhas Bom, que os ventos tragam sorte Então Nos voltamos aqui daqui a dois dias Então Eu sou bem Ele vira aqui pros banheiros Vamos, vamos Não perca o tempo Obrigado, capitão Tenho bom trabalho Muito obrigado Vocês também Boa sorte Na esperança de vocês Vamos, vamos Gritando com os manos dele Não sabe Bem É Vou Pra evitar problema Não vou ver se tem Sabe aqueles Aqueles negócio Ponha o papa Pra cavalo É Vou ver se tem algo assim Pra colocar Fino Na minha companheira É melhor do que uma Amordaça, né Não é uma boa Colocar isso nela Como assim? Não entendi o que você quis dizer ainda Você quis colocar uma Comedor daqueles Que eles colocam Pra o bicho Ah, sei, sei Entendi, entendi Aí Esses cavalos Costumam ter Tipo um Negócio Que eles colocam na boca E Coloca comida Dá o papa Essas E aí Eles ficam quietos Comendo enquanto isso É uma coisa assim Colocar no bichinho Pra Deixar ela mais tranquila Assim Sem ter que colocar Uma motaça Mesmo Assim É o mais próximo Que eu posso fazer isso Beleza Beleza Você consegue achar Isso assim Muitos problemas na cidade Não é muito difícil Achar isso não Você acha Alguma coisa Pra colocar na boca dela Pra deixar ela mais calma Beleza Cara, só uma pergunta Eu consigo fazer uns trocados Nesse tempo? Dinheiro Isso quer dizer? É só no final da sessão Você consegue fazer O relógio de dinheiro Depois do site Se tiver profissional Alguma Um skip Pra fazer esse tipo de coisa Bem Alguém quer fazer alguma coisa Ou posso Dar um time skip De dois dias Aqui E por um time Com o relógio de dinheiro Com o relógio de dinheiro Com o relógio de dinheiro É só no final da sessão Pero você pode Pergunta se o pessoal Vai querer fazer alguma coisa Se não querer se encontrar Ou beber alguma coisa Sei lá E se não A gente vai embora Eu vou tentar passar o tempo com eles pra conhecer melhor, mas só isso. É, tento manter contato próximo com o restante do grupo. A gente deve ter encontrado uma taverna algum dia. Eu vou mais cuidando do bichinho até pra ele acostumar, pra ele não ter receio na hora de entrar no navio e ficar num local apropriado e tudo, né? É igual cavalo, tem que ir adestrando, com calma e tudo assim. Apesar que dinossauros tem umas diferenças, né? Mas... Beleza, então vocês se tragam em contato, criem um grupo de whatsapp, um grupo de keliacs aí. E passam-se dois dias, se conhecem um pouco melhor de vocês, o... Alguém caiu. Felipe. Ele não consegue voltar pra cá direto. Bem, quando ele voltar... Eu vou puxar ele. E vocês passam-se dois dias, e vocês finalmente acordam de manhã e partem. De manhãzinha assim, de bem de madrugada, só nem nasceu direito ainda, tá passando no globo rural. E vocês levantam-se das suas camas e vão até o porto pra partir em direção à keliacs. Quando vocês estão chegando lá, tem um grupo de vocês lá e tal, né? Aí vem um garoto de mensagem, um garoto pequenininho assim, jovem, um chapéu assim meio uma boina. Ah, vocês são no front of the site, certo? Sim, podemos nos ajudar. O mestre Farabelos mandou entregar isso pra vocês. O que é Farabelos mesmo? É o Marcos. E, cara, vocês veem esta carta aqui. Agentes. Descobri recentemente que Xarta pretende enviar um de seus próprios agentes para a Corinthian, em uma missão que ela prefira manter segredo. Não acredito que devamos se preferir, mas nunca gostei de ver agentes lá fora sozinhos. Se puderem, garantam que Cassian, que é o nome desse agente, esteja a bordo do navio quando voltarem para a Absalom. Marcos. Ok. Todos lemos ou apenas o Felipe? Ou o file. Ah, bom. Ah, tipo, eu entreguei pra um de vocês e imagino que vocês leram um conjunto, sabe? Imagino que. Ah, se alguém ler, provavelmente leram em várias horas, eu estou passando a informação. Agradeço ao garoto, pergunto qual o nome dele. Ah, meu nome é Isaac. Obrigado, senhor. Nada. Olha, que coincidência! Eu tive um avô chamado Isaac. E ele vai embora, assim, que feliz. Dou cinco moedas de prata pra ele de gorjeta. Opa! Aí ele fica muito feliz, meu Deus! Pronto, esse moleque agora não vai ter mais dente, ele vai comprar todas as balas do mundo. E, cara, e em cima do navio, vocês veem, o navio tá, digamos assim, ele tava meio desmontado, por assim dizer, da outra vez, sabe? Tava faltando coisas, não tava prontinho. Agora, cara, tá lindão, tá lavado, tem aquele maço todo estiado lá em cima. E agora tá uma maravilha. E lá em cima, no convés do navio, vocês veem uma outra pessoa que não parece ser um marujo, tipo, não se encaixa, digamos assim, na descrição normal de um marujo. Ele tá lá meio que, tipo, vigiando as caixas que tem o... as coisas da performance do site, as pás, as cordas e tudo mais. E vocês veem este homem lá em cima. Ele tá, obviamente, vigiando as caixas? Não, ele tá lá, tipo, tô vigiando, ele parece que tá meio que, tipo, arrumando as caixas também, tomando cuidado com elas, sabe? Tá, é, ele tá olhando coisas separadas dele ou, nossa, as coisas estão inclusas? As coisas de vocês estão inclusas. Tá, eu chego perto. Falou. Falou. Ah, que bom, está bem organizadas as coisas aí, não? Ah, sim, aparentemente o Capitão tem um... um olho pra detalhes. Parece que tudo ok aqui, é uma serial da Performer Society. Ah, vocês são os enviados para a Corinthians? Sim. E você é o Cassian, certo? Ah, sim, prazer. Cassian. Cassian Hedmund. Ah, Peppa e... Ah, Akishu, vocês conhecem esse cara, ele é um cara também do Dark Archive, tá? Acho que vocês viram ele lá no salão algumas vezes e tal. Mas ninguém é, assim, muito importante, sabe? Mas, tipo, faz parte do Dark Archive também. Não quis me ajudar, né? Assim somos. Ah, você foi enviado pelas Artas, vai estar aqui em nome da... da facção dela? Nome das Artas especificamente, não do Dark Archive, mas sim. Bom, ok. Ah... Pra caso não está indo... para... Bom, a gente não vai se encontrar na missão, certo? Ah, vocês vão sair, pelo que eu sei. A missão de vocês é fora de Corinthians. Isso. Vocês estão chegando apenas no Porto. A minha missão é em Corinthians mesmo, eu ficarei pela cidade. Bom, ok. E tem alguma coisa que a gente possa te auxiliar? Bem... E a missão é simples. Eu tenho apenas que entregar algumas cartas que ela me pediu. Ela está tentando, como posso dizer... Vocês percebem que diferente dela, que é toda secretiva, né? Não é tão assim. Ah, ela está apenas tentando, como posso dizer, reaver alguns contatos que ela tinha na época, que ela era uma amiga de Kelyax. Então eu estou representando alguns vários amigos dela. Bom, ok. Se precisar de alguma coisa enquanto estiver na cidade, ou mesmo enquanto a gente estiver indo para lá, é só avisar. A gente está aqui para ajudar, se precisar. Ah, pergunta, Cassian. Você está sozinho para fazer isso? Ah, sim. A minha missão é só apenas eu. Ah, ok. Vocês foram programas lá? Ah... Não conheço exatamente a cidade. Bem, espera. Esperar a gente sempre espera, mas Corinthians é uma cidade bastante tranquila, de maneira geral. Pelo que me disseram, pelo que eu vi no guia do viajante. Parece ser um lugar bem tranquilo. Ah, você está levando alguma arma, Cassian? Ah, ele tira uma daga do bolso dele, roda no dedo assim... Uma daga... E guarda no bolso de volta. Ahn... Bem, boa sorte. Igualmente. Ah, se quiser ficar com o nosso grupo também, se não tiver nada para fazer, fica à vontade. Bem, talvez possamos ficar na mesma taverna, o que vocês acham? Não vejo problema. Chegando lá encontramos uma boa para ficarmos. Assim me sinto mais seguro perto de amigos do Equipa Finder. Isso impede também que outras pessoas resolvam mexer com a gente. Quanto mais gente... Tem mais gente melhor. Tem menos perigo. Bem... Ahn... Também. Também. Beleza. E vocês... Ahn... Vão então em direção... A... 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 A cidade. Beleza. A... 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 aqui. Então vocês vão indo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Essa pequena parada em Merab, que é essa cidade grande aqui de Túvia, mas bem pequena mesmo, pra reabastar. Você pegar água, equipamentos, ficou tipo bem um dia parado aqui. E continuando seguindo. O capitão comenta com vocês, né, o capitão do navio, o Zayrin, que ele tá fazendo esse caminho mais, digamos assim, ligado à costa de Garundi, pra evitar patrulhas de Keliaks, da marinha de Keliaks. Então, por exemplo, até agora eu não encontro nenhum navio com a bandeira de Keliaks. Isso seria um problema pra gente? Pode ser. Nunca vou encontrar navio de Keliaks. Ok. Gente, vocês vão contornando a borda aqui e tal, até chegar, digamos assim, muito perto dessa divisão aqui, esse estreito aqui, que liga os dois continentes. E, nesse estreito aqui, vocês veem, uma das coisas, digamos assim, uma das obras de engenharia é mais bonitas e reconhecíveis do mundo. O arco Gerolden. Tipo, é uma ponte gigantesca que liga o continente de cima, que é a avista, e é uma continente de baixo, que é a Garundi. Gigantesca, assim, essa ponte. Ó, tá quebrado. E um estreito, né? É, um estreito. Etericamente, é... É uma estreita, mas é bastante grande aí, né, querendo ou não. É um estreito bastante largo. E vocês estão passando aí, tipo, por entre alguns arcos da... da coisa que é quebrado, sabe? Esse é o navio de vocês, basicamente, passando pela ponte. É uma ponte gigantesca, cara. E... Agora... É um contrato com o local, assim, e tudo, né? É que nem se morrer, estão indo... indo pra um local novo é a primeira vez. Sempre a gente fica encantado e tudo. Anota... Pior que eu não comprei um diário, eu devia ter comprado um pra anotar. E, cara, quando vocês começam a, tipo, ver esse arco ao longe, assim, os navios têm os primeiros navios com a bandeira de Keliakis lá em cima. Então, esse aqui é a bandeira de Keliakis, basicamente. E, tipo, a cidade de vocês, vocês estão indo, Corinthians, ela fica, digamos assim, numa das margens dessa ponte de Heroden, dessa arco de Heroden. Ela é colada no arco, basicamente. Então, vocês vão... Eu posso dizer... andando pela cidade e tal, e vão, assim, engrenhando entre aqueles inúmeros barcos que estão chegando ou se andam da cidade também. Então, cara, é um porto bastante grande, o porto de Absalão é maior que esse aqui, mas esse aqui também não fica muito pra trás, não. E, tipo, tem muita gente aí. Muita gente aí. E vocês vão entrando lá no porto, né? E, tipo, meio que uma espécie de uma... uma baía fechada e tal. Estão entrando aí e esperando para atracar. Nesse momento, né, o capitão do navio, o Zayrin, tá todo nervoso dando ordem, pedindo pros majores deles, acertem as coisas, me tragam o pronunciamento do barco, me tragam tudo aqui, tomem cuidado para não esconder nada. E vocês? Declarem tudo o que vocês têm e caso tenha alguma coisa que seja proibida, ou escondam muito bem ou tomem cuidado. Né, e... Pois eu já disse, se eles encontram algum contrabando, é 20 batadas. Dois contrabandos, 40. E, tipo, eles estão lá guardando, juntando as coisas, escrevendo aquele... o pronunciado do barco com tudo que ele tem, sabe? Tudo que tem no barco, com o budecargo e tal. E, finalmente, vocês recebem sinal, assim, com umas bandeiras sendo hasteadas no porto, pro barco de vocês atracarem em uma doca. Quando vocês estão atracando em uma doca, vocês notam, assim, lá na praia, uma pequena movimentação incomum, assim, sabe? Parece que tá tendo uma espécie de discussão, briga, confusão generalizada, sabe? Vocês veem os guardos da cidade meio que acuados num canto, assim, sendo, tipo, meio que... Ahn... Como posso dizer? Oprimidos pela população, tentando bater neles e coisas assim, sabe? Tentando uma confusão gigantesca lá no porto. E esse local do porto tentando essa confusão parece que é um mercado de escravos. Tipo, sabe? Vocês veem aquele palanque onde eles colocam os escravos de exposição, algumas gaiolas lá atrás e tal. É uma grande confusão de lá que acontecem lá generalizados, os guardos tentando manter a ordem, mas não conseguindo. E, tipo, vocês estão lá e vendo essa confusão no porto, até que o navio atraca e quando ele atraca sobe em cima do navio uma pequena comitiva formada por cinco pessoas. Um rafling. As coisas nunca podem ser normais e tranquilas, né? Não. Qual seria graça? Não dá. Um rafling e mais quatro quatro soldados humanos, né? Tipo, usando aquelas roupas, aquelas cores, nossa senhora, aquelas cores de keliacs e tal, sabe? Tipo, armados, bem armados e tal. Sobe no barco. E o rafling está na frente a... Bom dia, meus amigos. Meu nome é Tamarin. Eu sou o porto, o mestre do porto da cidade. Vim aqui verificar o barco de vocês está de acordo com as normas, regulamentações e impostos de Corintin. Vocês têm a declaração do navio de vocês? E o capitão, assim, mais do que depressa, né? Está na frente. Ah, sim, senhor. Sim, parece que ele tem, tipo... Vocês estão vendo esse homem, o capitão todo imponente e tal, pianinho para o rafling, cara. O rafling bate no joelho dele, praticamente. E o capitão está lá todo pianinho para o rafling. Sim, senhor. Sim, senhor. Isso está aqui. Isso está aqui. Entrega para ele o papel, né? Com todas as informações do que tem no navio e tal. O rafling está batendo de olho, assim, no papel e ele faz um sinal, assim, com a mão, né? Mandando os homens dele começarem a investigar. E vão investigar as coisas. E você vê os quatro homens acompanhando ele, andando pelo todo o navio, assim, começando a investigar, olhar as caixas, começar a olhar tudo, investigar tudo e tal. Algum de vocês vai querer esconder alguma coisa? Sim ou não? Não. Eu não, pelo menos. Eu estou com minha cimitar e meu chicote não é simplesmente esconder. Eu só não posso entrar, né? Eu poderia deixar eles aqui no navio. Você tem que declarar, eu acho. Tem que declarar eles e deixar que eles são no navio, basicamente isso, sabe? Não, eu deixaria eles declarados e no navio. Então, se for legal. Se não, eu não quero esconder. Então, vocês devem ter um papel igual do cara que ele fez, sabe, com as coisas dele, com as coisas de vocês, sabe? Declarando que são de vocês e tal. E, para mim, todo mundo rola sem simulti, por favor. Sem motivações. Acho que eu não estudei isso, Caio. Então, quem não tem não rola. Quem tem rola. Tem rola qual? Pode rolar que você tenha sido treinado, mas... Sentir uma ativação. É, aquela coisa, tipo... Hoje, meu roll está sendo incrivelmente igual das outras pessoas. Hum... Sentiu nada. Ele está falando completamente a verdade. Beleza, cara. Acho que... Falta alguém tentar? Alguém não rola? Acho que o Augustazo não rola. Hum... Qual que é para rola? Sense motive. Sense motive. Pronto, rolai. Quanto ele rola? Sete. Sete. Cara, tá difícil. O melhor foi dub. Tá bom, cara. Ele falou, oi, esse Ralf, ele é muito sincera. Beleza, cara. Vocês não notam nada de estranho. Gente boa. Tá tudo certo. Aí, tudo beleza. E, cara... E, tipo, vocês estão vendo aí os caras, tipo... Vestigarem o navio e tal. E o Ralf, aquele sorriso, calmo no rosto, enquanto pega fogo na praia lá daquele ato, umas pessoas tentando bater nos guardas e tal. Até que o... O Ralf, o Tyblin... E quem são esses aí? Aponta pra... Pra vocês, assim, né? Vocês seis, mas o... O Cassius. E o Capitão... Ah, são apenas passageiros de Absalom que pagaram passagem para chegar até... Até Corinto. Hum... Interessante. E o Ralf vai até vocês. Bem, e vocês? O que me dizem, senhores? O que estão trazendo para a nossa grande Corinto? Só... Equipmentos da Pathfinder Society e nossos utensílios pessoais. Ah! Então vocês estão da Pathfinder Society? Sim. Ah... As nossas relações foram retomadas. Então... Fomos indicados que existe um local por aqui perto que... Pode haver bastante... Coisas interessantes a serem exploradas. Hum... Vai, é um super incrível. Interessante. Hum. Bem... Ah... Deixa eu ver a lista de vocês. Revisar vocês rapidamente, então. E tipo... Os homens deles vão revisar vocês e tal. Eles são meio brutos, sabe? Ficam... Batendo aqui. Tipo, revisão bem bruta, assim. Já que as mochilas de vocês abrem, tiram a coisa para fora, assim. Mas tipo, vocês acabam tudo certinho. Vocês não estão levando nada proibido. E fala... Bem... Aparentemente é tudo ok com vocês. Ah... Ele pega o... A declaração de vocês, né? Carimba, assim, com a... Um carimbo oficial de Kelyax. Caso encontre uma patrulha de Hell Knights, Só mostrar isso pra ele. Vocês estão... Oficializados aqui na cidade. Tenham uma boa estadia em Corinto. Obrigado. Ah... Senhor... Uma... Uma dúvida antes. É... Por mais que sejamos membros da PFF no seu site, Pode ser que... Tipo, Tenhamos problemas com relação a combate, criaturas, essas coisas, aonde vamos. É... Nesse meio tempo, eu queria saber como que são as leis aqui da cidade, E o que a gente pode fazer ou não. Afinal de como são novos aqui. Vocês estão com medo de terem... De não terem armas, e caso tenha algum problema, Levem seu inimigo para o garfo maldito. Parece que tem um prato lá que mata qualquer pessoa. Vocês acabam com ele rapidinho. Ah, obrigado. Mais... Mais uma pergunta. Desculpe, senhor. É... Aquele... Aquele alvoroço ali embaixo, Ele é comum aqui no... Em Shellex? O que será que está acontecendo? Apenas por curiosidade. Felizmente, não é comum, meu jovem. Digamos que um valioso escravo fugiu. E estamos tentando descobrir onde ele está, E tentando fazer uma confusão lá, Porque a boa parte da nossa força está obrigada em quem encontrar esse escravo. É... É... Só uma off-topic, é... É... Caio. Ahn... Facção sobre essa situação aí, né? Hum, na verdade, essa facção é sobre isso. Putz. Não cheguei a receber nada, né? Sobre isso, não. Não. Beleza. Não tem nada específico. Perfeito. Eu... Eu viro pra ele... Ah, que interessante. É... Vocês, então, têm escravidão normalizada por aqui, correto? Sim. Qual é a... Qual é a... Exatamente a sua posição em relação a isso, Pathfinder? Ah, não. Apenas gostaria de saber, porque... Bem, talvez haja necessidade. Tem alguns outros contatos, nada relativo à sociedade. Seria mais sobre curiosidade. Talvez na região esses contatos não consigam escravos. Então, talvez eu acabe querendo saber um pouco mais depois, se você puder me informar. Caso vejam um homem loiro, forte e com a pele branca, contatem algum dotare. Ele é o... Ele é o... 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 Pugitivo. Ok, muito obrigado. E... Ele tá saindo do barco, assim... Ah, mais uma coisa. Por conta da... Essa confusão aqui... Ah, vocês não poderão descarregar as coisas de vocês hoje no navio. Podem deixar da vontade, mas a carga fica aqui até amanhã, até isso ser resolvido. Tenham uma boa estadia. E... Ele e os homens dele saem do barco, assim... Os homens bem mal encarados ali pra vocês, assim, sabe? Tipo... Enquanto ele é simplesmente simpático, sabe? Os homens dele não. Eles são bem... Aham. Burukutus. Ok, como é que é essa relação de escravidão? É, isso que eu ia perguntar. É... Depois que ele sair, eu chego pro Kurama, que começou a fazer as perguntas e pro Paladino. Posso falar com vocês? Claro. Ah, claro. Mas reunir junto com o Paladino, que é ela e do grupo também, hein? Ah, por favor, cheguem todos. Ah... Aparentemente isso é uma coisa comum, escravidão, aquele Axe. Ah, mas temos a nossa missão. Toda essa situação, ela é algum problema pra vocês? Isso é alguma coisa que vá comprometer a nossa missão? Acredito que não. A não ser que vocês tenham algum problema. No máximo que eu farei é conversar um pouco com eles. Como não conseguiremos descarregar nossas armas, talvez teremos que esperar até amanhã, então aproveitarei a oportunidade. Ah, mas eu não confio exatamente naquele cara. É. Dá pra ser sincero, acho que eu não confio em ninguém aqui em aquele Axe. Acho que talvez seria bom a gente ficar de olho nessas coisas até a gente conseguir sair daqui. Eu ainda falo assim, se vocês estão desconfiados, imagina o Paladino, aham. Eu não sei se isso mudava, mas não vai ter feito com aqueles guardas. É, no caso eu tava perguntando como é que essa relação de escravidão, com a visão da deusa, da Great Lord, essas coisas. Assim, obviamente a Ayan Medaia não apoia a escravidão. Entretanto, como teoricamente é uma lei aqui, ela também não vai se meter diretamente. Se for uma coisa assim, digamos, extremamente cruel e tal, aí é possível que você tenha alguma posição mais forte em relação a isso. A escravidão por si não é um problema direto pra Medaia. Ela não gosta, não apoia também. Mas ela tem outras preocupações maiores, normalmente, em vista dela, tipo, exércitos de demônio e coisas assim. Mas se você ver talvez uma escravidão que seja mais cruel, digamos assim, sabe? Pessoas sendo espancadas em passar público e coisas assim, aí é possível que você queira se imprimeter. Mas só a escravidão em si, por si, não é um problema tão grave pra você. É uma coisa que você consegue engolir um pouco o seu lado bom. Você não gosta? É muito seco, né? O que é que engolir o seu respeito é porque é lei do local, entendeu? É, alguma coisa assim. Você não engoliria, mas ela é lei, então, tipo, droga. Já a sua deusa, ou a Shill, por incrível que pareça, ela não vê escravidão com olhos tão maus assim. Ela tem que esteja maltratando, né? Exato, exato. Se ela estiver morrendo, sangrando, aí já é outra questão. Tipo, porque na cultura de vocês, lá na cultura do pessoal dessa região do mundo, aí, existe alguma coisa parecida com escravidão. Que é quando a pessoa, tipo, resolve morar na casa de outra pessoa a favor, se ela é meio que um escravo da pessoa. Servidão, né? Isso, isso. É bem parecido com isso. É, vale do tipo, ah, junta um dinheiro e compra a alforria do escravo ou algo assim? Se o dono quiser vender, claro. Se o dono quiser vender, você pode comprar. Não tem problema nenhum. É propriedade. É uma maneira legal, né, de, nessa cidade, de libertar um escravo, né? É possível, inclusive, acho que seria uma maneira que um paladino conseguiria de poder resolver o problema. É claro que, tipo, você resolveria isso temporariamente, mas você conseguiria salvar as pessoas que estão naquela situação, pelo menos. Vai ter que baixar a Daenerys mesmo. É um outro, mas não. O Minion, a gente cumpre essa missão primeiro, com os ganhos, se for o suficiente, a gente liberta alguns e ensina eles até. É sempre bom ter aprendizes. Até eu falo isso olhando pro... eu e eu falo olhando pro Paiadino. É um salto expressivo, cara. Bem, o... cadê ele? Perdi. O Cassian fala. Bem, eu tenho algumas a fazeres na cidade, e que tal nos encontrarmos à noite, lá na taverna que ele mencionou, o garfo maldito, é isso? Quero ver se esse prato realmente mata alguém. Ah, seria adequado, Cassian. Vocês ficarão aqui hoje, colegas, observando os materiais, já que não poderíamos descarregar hoje? O Capitão fala. O Capitão fala. Sim, tu é uma luz que construiu toda a carga, não se preocupe. Ah, então acho que... Eu vou ter que ficar, né? Não posso sair com a Upala, pra tu contegugar, né? Então, eu acho que eu vou ter que ficar aqui no navio. Se você quiser, eu vou cuidar pra você. Ela é bozinha, o Capitão passa a mão na cabeça dela. Bem, Cassian, se você precisar de alguma coisa, eu posso, inclusive, te acompanhar e te ajudar por hoje. Não conseguiremos fazer muita coisa. Na verdade, vocês tinham uma coisa pra tanta ansiedade. A gente tem isso no museu. Ah, é verdade, no museu. É verdade, desculpa, sorry. Vai lá, Cassian. A gente se vê depois. Bem, eu tenho uma missão a Cultiven, e... Eu acho que pra mim é tranquilo, então. Eu... É... Até... Falo um pouquinho com a Upala, né? Tranquilo. E... Deixo as instituições, né? E tudo. E vou... E vou... Nesse museu, né? Eu tenho aquela cena da Upala no navio, assim, dando tchauzinho pra vocês, quando vocês saem aí, né? Tchau com a calda. E... E... Essa aqui... É a Coríntia. Tipo... É louco. Eles estavam aqui, nas docas. Eles entraram, eles entraram pra essa... Essa baía aqui, tá vendo? Tipo... Estão aqui. Estão aqui. Estão a casa. Estão aqui na cidade. Estão aqui em outras campanhas. E... Aqui ó, na frente, era onde tô até na confusão. Que é o mercado de escravos. Bem, vocês tem que ir embora encontrar um museu da cidade. Beleza, vamos... Pra tentar encontrar qualquer coisa aí na cidade. Inclusive pra saber mais informações sobre os escravos também. Pode ser também. Faço um só. São dois rolls diferentes. Beleza. Então, primeiro pelos escravos, porque... escravos. E depois para o museu. E aí, pelo menos, ele falou certo. Cara, você encontra alguém na rua, ele indica, olha, você vira ali à esquerda, tal, 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 chegando no suficiente passado. É o único prédio de dois andares em uma região onde todo mundo é um andar só. É fácil de encontrar. Aí o museu fica aqui. Nossa, hoje está horrível! Ah, não, mas não se preocupe, eu acho que eu consegui a informação de onde é o museu. Vamos lá? Beleza. Respondendo aqui ao capitão, é Faithless and Forgotten, parte 1. Nome do cenário. Esse é o mapa de Corintum. Corintin, na verdade, eu achei que não sei correto. Beleza. Sobre os escravos, o Kurama, você descobriu que chegou uma... eu posso dizer. Um grande número de escravos Ulfim na cidade recentemente estão sendo vendidos e parece que um deles se fugiu e se jogou no mar. Aí parece que o pessoal está escurrando todos os navios e tal para tentar encontrar, fazendo um embargo para nem poder descer dos navios e poder tirar a carga para não se perder e tal. Então, está acontecendo isso, basicamente. Os escravos, parece que fugiu um escravo Ulfim importante. Aí eles estão vendo isso aí. Eu não consigo informação sobre quem era esse escravo, né? O nome dele? Você consegue, você consegue, sim. O nome dele era... Velde. 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 Feito. E vocês, então, navegam aí pelas ruas de Corintin até chegarem ao museu. Aqui na região que vocês estão é a região portuária e tal, aquele cheiro de peixe forte, sabe? Aquele barulho de gaivota e tal. Mas aqui, profundo da cidade, esse cheiro vai desaparecendo e a cidade fica tomando uns ares mais interioranos, mais simples e tal. No bairro em si, em que acontece o museu, é um bairro bastante simples, quase revidencial, com as casas simples, de madeira, com um pouco de pedra, todas pequenas e tal. Mas em meio a todas essas casas simples, tem aquela casa de dois andares, com um piso de mármore todo bonito, assim, sabe? Todo cheio de detalhes. que, cara, contrasta muito com todas as outras casas daqui. E vocês vão, tipo, entrando no museu, né? E, tipo, vocês veem alguns guardas na rua, tipo, olhando o movimento, onde tem alguns comerciantes passando e tal, uma carroça passando, tem alguns guardas aí, checando o movimento. E vocês, então, entram no museu. Enquanto a gente está passando, tipo, eu estou só com um diário anotando todas as coisas recentes que aconteceram, tipo, desde o momento que a gente saiu do... de Y mesmo, e estivendo até aqui, tipo, estou tentando manter um report das coisas que a gente passou, e, inclusive, tipo, leis, todas as coisas que a gente descobriu sobre o local. Tipo... Muito obrigado. Eu, efetivamente, estou com o Notepad, então. É, considerando o diário. Então, vocês, tipo, entram no museu, e, cara, o chão do museu, ele é bastante gasto de várias pessoas que andaram e tal, mas tem uma cota de polimento por cima deixando ele impecável, praticamente. Ele tem meio gasto, assim, meio velho aqui e ali, mas o cara aqui parece um cara extremamente meticuloso que deixa o lugar brilhando, assim. E, assim que vocês entram, tipo, vocês estão andando pelo hall, da entrada do museu, eis que aparece um homem já, digamos assim, de sorriso aberto, assim, abraços abertos, só bem-vindos ao museu de história. O que posso ajudar, senhores? Ah, estamos à procura de uma pessoa. Por acaso, o senhor conhece alguém chamado Beringer? Sim, eu sou o Zephyru Beringer. O que querem aqui? Ora, é um prazer. Somos enviados da PFA no seu site. Quando você fala da PFA no seu site, cara, a sua pessoa até sobe, assim. Poderíamos conversar em particular? Pois é. Ele vai até uma janela perto, assim, abre a cortina, assim, olha lá fora. O que querem aqui comigo? Vocês estão me colocando em uma posição perigosa? Bom, uma pessoa, o Arcus, ele disse que poderíamos contar com você para nos dar informações sobre a região e tal. Tipo, vocês estão falando, cara, parece que ele não está olhando para vocês. Ele está o tempo todo parando de ir para vocês e olhando para a janela. Olhando para fora, assim, dizendo que não tem ninguém olhando, tal. O tempo todo. Tem algum lugar? que a gente possa conversar? Veja, vocês estão me colocando em uma situação muito delicada aqui. Vocês estão arriscando a minha posição aqui que não é das melhores. Isso não é legal. Por isso que eu pergunto, tem algum outro local? Eu acho que o melhor de vocês iriam embora. Ele olha para fora de novo, assim, preocupado. Senhores, eu vejo a chão da janela. Poderia mostrar no museu? senhores, eu acho que vocês deveriam ir embora. É melhor para todo mundo, melhor para mim, melhor para vocês. Existe uma segunda janela aqui? Existe. Eu posso tentar cruzar o olhar dele e ver se eu descubro se ele está tentando achar alguma coisa em particular na rua? Rola um perception para mim. O livro fala outro teste, mas está errado o livro, não faz sentido. Está um perception para mim. Deixa eu rolar também. Não é alto até. Estou rolando. Lembra que quando eu falei... Três e mais quatro... Não, quatro é para random animal, mas... Lembra que quando vocês cruzaram a rua, tinha uns dois guardas lá vigiando, meio que a rua e tal? Cara, não tem mais. Ele está olhando para lá. Eu falei, Farl. Ok. Acho que eu estava entrando em uma parte nesse momento. Caio, só uma pergunta, que horas são? Agora? Ah, agora é umas duas da tarde, não mais do que isso. Duas da tarde já? Uhum. Toco meus colegas, tipo, falando, senhores, acho que a gente poderia almoçar ou jantar hoje, por volta das seis horas, lá no garfo, é garfo infernal, garfo maldito, garfo maldito. Garfo maldito. Acho que a gente poderia jantar hoje, por volta das seis horas, lá no garfo maldito, o que vocês acham? Pode ser. Vamos deixar o senhor Zephyro em paz, que tal? Pode ser. Ah, então vamos. Desculpa incomodá-lo, senhor, é, desculpa, Zephyro, não, Balinger. Senhor Balinger. Zephyro Balinger. Ok. Até mais. Obrigado. Vocês percebem que ele está bastante nervoso com a situação, ele estava vendo que onde tinha guarda não tem mais, sabe, você percebeu isso, Peppa? É, mas o que a gente sair e a gente sair da vista dele, eu vou falar isso para o pessoal, eu acho que o problema deles são os guardas que estão vigiando o museu e sumiram de lá quando a gente entrou e com isso, desculpa, e não estavam lá enquanto o Zephyro ficava olhando pela janela. Ah, tá. Mas o que pode estar de errado, eu não consigo ver nada estranho. Ah, se... Será que o guarda não... Se o Balinger era um contato da PFFI no seu site aqui há tanto tempo, tipo, não, começar, tipo, vendo se não tem ninguém perto, tá. A gente tentando achar um local mais, mais recluso onde a gente possa conversar de boa, se é que existe, não sei. Mas se existir, é, estou falando, tipo, se o Balinger ele era um contato da PFFI no seu site aqui há tanto tempo e se ele tentava manter isso como um segredo, talvez isso seja um problema pra ele. Porque a PFFI no seu site não era aceita aqui até pouco tempo atrás. Então... e talvez pela preocupação dele maior ser até inclusive os guardas, pode ser que essa consolidação não esteja tão avançada quanto pensemos. Exatamente. Espero que ele tenha pegado recados sobre ir ao Garth maldito à noite. Bem, de qualquer maneira podemos ir lá e pelo menos tentar aquela refeição. vocês percebem que não é que ele não estava querendo falar porque a gente não queria falar mesmo. Estava se sentindo arriscado, sabe? Não, sim. De qualquer forma, naquele momento realmente era arriscado. Você tem que convencê-lo a falar, na verdade. Não é que ele não quis ir. É que, tipo, naquele momento era complicado. Se tinha guardas observando ele e se ele estava realmente preocupado porque as guardas sumiram, tipo, pode ser realmente um problema pra ele. Mas, tipo, seria bom se... Eu consigo descobrir que horas o museu fecha? Ah, tem uma placa aí dizendo, tipo, abre, sei lá, das 10 da manhã até as 6 da tarde, alguma coisa assim. Ô, Caio... Exceto feriados. Caio. Aliás, pessoas, eu encontro vocês no jantar. Eu tenho que fazer uma pequena coisinha aqui. Eu quero me esconder perto do museu e ficar de olho no lugar que estavam os guardas. beleza. Ok, museu, vamos lá. Bem, não. Antes dele falar isso aí, eu falo, bem, talvez você queira ir com a gente. Nós estamos aqui na cidade, não há por que você fazer algo sozinho. Bom, eu estou um pouco curioso sobre os guardas e eu acho que eu terei mais sucesso se eu me esgueirar por aqui sozinho. Eu me conto vocês à noite. O que você pretende fazer, Fem? Por enquanto, eu quero ver quando esses guardas voltam, ver de onde eles vieram e saber o quanto essa situação pode ser realmente problemática. É mais uma questão de precaução mesmo. Você pretende fazer isso nas sombras? Eu falo de precaução, quer que passe algum equipamento, eu posso fazer umas poções ou alguma coisa assim para te ajudar na sua empreitada. precaução nunca é demais, ainda mais no ramo que você escolheu. É, eu não... Fique tranquilo, eu não vou me meter em confusão nenhuma. Eu estou fazendo isso apenas para observar. É uma tentativa mais de... Ah... Fem, se você não for fazer isso pelas sombras, não seria bom você levar alguém com você? Tudo bem, se alguém se habilitar a... se alguém tiver capacidades parecidas, eu aceito ajuda. Eu posso ficar de distração também pela rua. por volta do horário de fechamento e ver se o nosso colega sai para ir até o garfo maldito onde nós chamamos. Podemos esperar até o horário de fechamento ou ficar aqui em volta dando uma olhada ver se ele de repente sai do museu. Quando ele sair talvez seja melhor a gente falar com ele. Se todo mundo ficar por aqui pode ser realmente complicado para ele. Seria uma movimentação demasiada para simplesmente um museu. tá certo que a gente faz parte da minha família e o seu site mas talvez chame bastante atenção. Acho que se a gente tentar se dividir e sei lá tentar explorar a sociedade para tentar entender o que está acontecendo talvez como visitantes ou sei lá simplesmente fingindo que a gente está tentando conhecer a cidade talvez chame menos atenção. E qual é você as duvas? Ah não sei tanto faz por mim. Eu acho que você poderia ir contra as pessoas tarrados imagino que você se daria bem com o Kurama talvez. Com o cara de morte né tipo não não vai tomar muito né a opala vai estar esperando né Enquanto isso no barco tem um dinossauro chorando não tem um dinossauro batendo no capitão gritando não é mamãe não é mamãe Brian eu vou começar preocupado com com Zephyr eu tenho a segurança dele é exatamente por isso que eu quero fazer isso o mais escondido possível quanto mais a gente ficar aqui mais a gente incrimina ele e fique somente você e mais um eu gostaria de dar uma olhada também na região do mercado de escravos acredito que como nós estamos em um grupo de sete pessoas no total seis nós podemos nos dividir em dois grupos quais de vocês são bons realmente se esconder eu não eu não eu não eu espero que eu não eu esconder mas Kurama imagino que você talvez esteja preocupado com os escravos certo? sim eu estava pensando em obter mais informações pela cidade eu não sou muito bom esconder em algum lugar vá com o Asher acho que ele também está interessado nisso soube-se por favor não fazem problemas ah não se preocupe estaremos todos problemas vamos fazer um pouco de aparência para algumas almas Brian vem comigo e Fem Fem você consegue dar conta do Tardos você consegue cuidar do Fem eu acho que o Tardos é tranquilo com ele eu acho que talvez o Tardos seja um pouco escandaloso talvez seja bom ele ficar um pouco à distância nada pessoal o Tardos tá mas você pretende fazer isso como você vai ficar escondido em algum lugar bem isso daqui é uma zona urbana sim mas se você ficar parado em um local simplesmente andando de um lado para o outro não pode chamar atenção sim sim mas eu posso me esgueirar entre casas muros e fazer o mapa impossível para me esconder por aqui tenta não chamar muita atenção afinal de contas os guardas já estão atentos por causa de um fugitivo é o que eu farei eu vou me esconder na melhor forma possível que eu conseguir tá bom Tardos então vem comigo tudo bem então vai tem algum loja perto do museu essa região aqui é uma região mais licenciada deve ter uma taverna provavelmente aí sim mas o IN provavelmente não o IN fica mais perto do porto e tal é onde tem mais viajantes é da taverna tem uma taverna relativamente perto que dá pra ver o museu lá de dentro ah tem tem sim eu vou até a taverna vou ficar na janela e vou pedir alguma coisa pra comer simplesmente pra não chamar atenção me esconder lá e tentar ver a movimentação dos guardas tipo ver se eles voltam ver quando sai o cara dá uma tipo tá dá uma meia hora que você sai do teatro do museu os guardas voltam aparentemente de onde eles vieram eles vieram da digamos assim direção do porto sabe tipo sentido do porto sentido do porto não próximo do museu não eles passaram e ficaram mais ou menos onde estavam antes aquele ponto de vigia digamos assim deles saindo porto e frente a gente são museu mais ou menos o resto de vocês vão fazer o que exatamente o Kurama e Ashu tem assuntos a tratar na cidade acho que o Brian e o Tardos vão ficar andando na cidade conhecendo a cidade andando por aí beleza pegar informações node geography vale rolar para que exatamente você quer saber conhecer os pontos importantes da cidade como funciona seria node geocam não seria geography geography seria outras coisas mas vocês dão uma uma olhada na cidade e tal olha é uma cidade portuária para fazer e tal boa parte da marinha de Keliaks sai desse local e tal ela está bastante movimentada aparentemente hoje e tal mas não tem nada de muito estranho do ambiente normal que vocês estão conseguindo encontrar não basicamente vocês estão procurando alguma coisa específica só estão pagando pela cidade a esmo eu só não lembro o nome da família da fortaleza é da da eu vou perguntar para as pessoas o que elas ouviram falar sobre a família da fortaleza que ela tinha perto da cidade falando diplomacia para mim perfeito escravo qualquer situação eu só rolar diplomacia e todos escravos escravo também é diplomacia né sim tem informações a maior parte da que você pergunta a Davian é hã Davian o que é isso boa parte da galera nem sabe o que é uma outra pessoa fala Davian não é aquela família nobre que os crunes esmagaram rebeldes que tentaram se opor ao destrune sabe tem várias versões conflitantes mas a maioria das pessoas nem sabem quem são Davians um diabo são memória né eu gostaria também de fazer algumas perguntas sobre a estrada ao norte que vai ser o caminho que a gente vai tomar sabe como ela é se ela é bastante utilizada se há perigos pode perguntar pode pular fauna de diplomacia boa pergunta eu também quero consultar a fauna local vamos dizer assim se tem muitos animais monstros eles sempre vão saber o que a gente vai ter uma noção que a gente pode enfrentar isso você pode usar o dono de geográfico para saber que tipo de coisa pela região isso você pode usar para fora da cidade beleza estou rolando conseguiu 15 olha você sabe que essa região é uma região florestal para a cidade então é muito comum criaturas florestais como trolls talvez algum tipo de fada esse tipo de coisa é relativamente comum sabe bichos ligados mais à natureza é fadas é aquela você tem que saber as intenções agora troll já é até uma boa saber se não produzir alguma ah não não armas são meio proibidas então ai malditas regras da cidade se não produzir alguma poção alquímica alguma coisa assim alcoóico porque troll é aquele negócio regenera tem que tocar fogo pra evitar isso né é vocês conseguem comprar se vocês quiserem fogo alquímico né que é o uma garrafa com conteúdo lá dentro que se joga e ataca fogo explode um camolotov dá pra comprar uma coisa dessas tudo bem até bom hein não é nada fone aí você precisa não piloto Bom, fogo alquímico, eu não sei quanto custa Ah, vai ficar aqui, acho que é 20 FP É isso? 20 FP? Vou levar duas, pelo menos Então, o Druida entra numa lojinha e leva dois Ok, tá molotov com ele Ainda bem que o Druida é rir Por causa da natureza, ele faz miçanga, ele consegue ir em qualquer lugar Ele acabou de voltar na praia, né? Vocês repararam, mas ele usa a Opala pra carregar as miçangas dele, né? Eu que eu tive a ideia de colocar tipo um lacinho, um bumbum, um bolsozinho Olha aí Ah, Kai, eu pergunto O quão fácil seria pegar um barquinho ali do porto E sair numa região fora da cidade pra contornar ela? Assim Teoricamente é fácil, não tem nenhum problema O problema é que tipo, caso você faça isso E alguma patrulha te pegue Sabe? Está entrando de maneira clandestina em aquele axe Essa é a muita questão, sabe? Eu estaria fora da coisa Só se eles pegarem enquanto estiver entre o porto e a beirada da cidade, né? Isso, isso Se você passasse muito longe de aquele axe Se você não tiver, por exemplo, um documento de entrada nos territórios Poderia ser um problema também, sabe? Se você, tipo assim, o seu carimbo no passaporte, digamos assim Meu carimbo fala alguma coisa só sobre a cidade de Corinto? Fala que você está, praticamente, dentro de Corinto, por enquanto Vocês não saem da cidade ainda Se não tem o carimbo pra sair da cidade Então, beleza Relativamente fácil, né? Tem ideia de custo? Contratar alguém pra fazer isso? Hum, vamos ver aqui Pode ser uns bons 10GP por pessoa Uma coisa dessas GP aí na equipe? Oi? Como que é? Será que alguém teria 10GP na equipe ainda? Druida, por exemplo? É, não sei Achei, acabou o dinheiro dele já, viu? Ah, tio Que o druidão não gasta dinheiro mesmo Porque a gente vai comprar o quê? Eu posso comprar de pau pra bater nas pessoas, né? Esse problema Ele pode comprar armas Ele é um dinossauro Pra que ele quer dinheiro? Pra comprar armas Beleza Beleza O paladino Não, paladino não O clérigo E o Schwarzbacher Estavam vendo a questão dos escravos, né? Vocês querem fazer o quê? Principalmente em relação a isso Vou dar uma olhada No mercado dos escravos Ver como é que eles são tratados Olha No mercado dos escravos Eles basicamente Eles são desacorrentados Lá e tal E sendo, tipo Exibidos como se fossem Pedaços de carne Sempre no nome de boi Basicamente Então Sobe aqui E eles falam Ó, esse escravo aqui Veio lá das terras norte Da terra dos reis enorme Ah, esse escravo aqui É um halfling Olha os dentes dele, sabe? De preguiça de sua qualidade Esse halfling aqui Ele sabe tocar Flauta E vai, tipo No geral, eles estão bem de saúde? Olha Alguns sim Outros não Tipo Alguns estão machucados Outros estão bem, sabe? Os halflings Costumam de manajar São melhores que os humanos Eu consigo me aproximar Da área onde eles estão? Ah, você consegue ficar Na parte da região Onde estão sendo vendidos Os escravos, sabe? Na parte da Tipo O lugar está meio confuso ainda E tal Tem vários guardas aqui Para, tipo Ter uma confusão Analisada aqui mais cedo, né? Então o lugar está bem Chegou uma reforma Um reforço grande Dos guardas aqui Então o lugar está bem protegido Mas você consegue ficar no meio Lá da Onde estão sendo leiloados Os escravos Sem problema nenhum Ninguém vai te impedir De ficar lá A galera chegou lá Aquele cara alto Alto, loiro e branco Só uma pequena prece Pedindo para que Serenai possa acalentar a dor Daqueles que estão sofrendo Tipo Você Você vê alguns escravos Olhando para você Assim, tipo Tentando Puxar algum conforto Você está claramente Aí vestido Com roupas e traje De Serenai Com o filme de Serenai Você vai dizendo Que vai estar buscando conforto Assim, tipo Talvez Um abraço De Serenai Para vocês Conseguem passar por isso O cara loiro alto Não vai demorar muito aí não Não Aparentemente não Segundo os batos Ele te jogou no mar Ele pulou no mar e tal Você sabe o que aconteceu com ele Ah, é verdade Não, ele é o escravo Né Uhum O Halfling também do barco Não está para ir, né Desculpa, o quê? O Halfling do barco Cadê o nome dele? Ah, o Halfling do barco Ele está lá nos barcos Historicamente Vendo em outros barcos Sabe, ele é o Cabo Master O trabalho dele É ficar vivendo os barcos Que estão encorados aí Às vezes ele está no porto Porque não tem nenhum barco Encorado no momento Nem o barco chegando Às vezes não Mas ele fica o tempo todo Fazendo isso, sabe Ok Então eu só pergunto No máximo para o vendedor Como é que funciona Ali o sistema do mercado E tudo mais E anoto no meu caderno E falo que foi A mais curiosidade Com os colegas Beleza Bem, enquanto isso Lá no museu Dá umas 6 horas Mais ou menos E vocês veem O cara saindo do museu Ele olha para fora Assim, vê se os guardas Estão lá E não estão mais lá Ele foi embora de novo Já, sabe Mas você percebe Que ele está Completamente paranoico Com aqueles guardas E ele vai Caminhando na rua Assim, olhando em volta Assim e tal Eu consigo seguir ele A distância Escondido? Ah, rola Um stealth para mim Se ele me perceber Eu entro na primeira rua E abandono a missão, tá? Olha, com 13 Ele te percebeu É, o rol não foi muito legal Então, cara Você está seguindo ele Ele está olhando em volta Assim, meio preocupado Ele olha para o lado Ele vê você Cara Você não sabe Que você vai ficar mais com medo Ou ele vai ficar mais com medo Você jogou num beco Assim, você correndo, sabe? Uhum Você jogou Você viu rolando Você viu uma lata de lixo rolando Também Ai Uau Eu vou para a estalagem Então, esperar até a hora da janta Oh, damn O que vai fazer mais alguma coisa? Eles vão todos A estalagem Bem, eu vou voltar para o navio primeiro Antes de ir para a estalagem Alimentar a Opala Acompanho, tá? A gente vai andar junto Beleza A Opala Ela ficou feliz Chegou assim Ela fica abandonando o rabinho Sabe? O rabinho com uma massa na ponta Ela fica abandonando lá e tal E você alimenta ela Dá comida para ela e tal E depois disso Vocês partem em direção Ao Garfo Maldito O Garfo Maldito É basicamente Uma Uma taverna Uma estalagem Que a Placa dele É um garfo Um tridente O dente do meio Ele está quebrado Rachado Não existe E Assim que vocês Entram nele Na taverna E Assim que vocês Entram Lá no Na taverna Eles são recebidos O lugar está bem vazio ainda Meio cedo ainda Teoricamente O sol começa a chegar mais à tarde São recebidos por esse homem aqui Ele está lá Tipo Colocando cerveja numa caneca Oh Bem-vindos Bem-vindos Meu nome é Neldi Eu sou o proprietário Do Garfo Maldito Sentem-se aqui Querem algo pra beber Para comer Fiquem à vontade Quem está lá já? Está todo mundo É Eu ia perguntar isso Está todos vocês aí Beleza Eu aproximo deles Eu vou me sentar Em algum lugar E pergunto pra eles O que eles conseguiram De informação O que aconteceu Nesse meio tempo Eles conseguiram ver O O O Bellinger Bom É Quando Eu esqueci o nome do cara Bellinger Bellinger É Quando o Bellinger Saiu do museu Ele estava ainda Bastante Atento E alvoroçado Parecia com bastante medo E Ele acabou me encontrando Eu não consegui segui-lo Então Eu não sei o que aconteceu Com ele Mas Eu posso te dizer Que ele parece Estar bastante traumatizado É Não sei se teria escrito Acho que ele não ia vir para cá De qualquer jeito Então Não E o cara está chegando Aqui Aqui para vocês Ele colocando a cerveja Para vocês Assim Você também bebe Senhor Olha para o Halfling Assim Para o Halfling Para o Gnomo Tem algum Algum outro tipo de bebida Não sou muito chegado Com cervejas O que você quer Vinho Pode ser Pode ser Um vinho Temos um excelente vinho Aqui Ele vai lá atrás Traz o vinho Coloca no seu copo Assim Bebam Não se preocupem O que dizem Sobre a minha taverna É mentira A comida aqui é boa Não se preocupem Não mata ninguém Apenas Apenas O que dizem Por aí Como Fique à vontade Beleza Eu faço as informações Dos animais E monstros Que vão ter Nosso percurso Dos trolls Fadas E outros animais Que eu consegui As informações Interessante Acho que teremos Que comprar alguma coisa Você falou Até que você comprou E mostro A garrapinha De fogo alquímico Dos trolls No caso Para as fadas Aí já Depende Porque Fada é imprevisível Vira Interessante As leis Esses países São muito curiosas Eles não permitem Chicotes Mas permitem Cocotéis Molotov Cabia se beba Cerveja Entendeu E cara Tipo Vocês provavelmente Pão pedir um quarter Ficar no local O local Começa a ficar animado Começa a encher de gente E tal Eu procuro O Cássio Fica andando Parece que ele não está aí ainda Ele não tenha terminado A missão dele E O Cássio Fica andando Para ir para cá Segundo as pessoas Todos animados Todos felizes Servindo bebida Comida Para as pessoas Sempre preocupado Com o bem estar De vocês Sabe Se vocês estão bem Se vocês não estão Aí Do meio da conversa Ele chega Então O que fazem aqui em Corinto Vocês não são daqui né Não tem cara de Corinto Vocês Não Não Somos do continente Somos membros da Pathfinder Society Estamos aqui em Amorston Oh Pathfinder Society É tempo que eu não vejo vocês Por aqui Muito tempo Muito tempo Pois é Recentemente As relações foram estabelecidas Novamente E agora temos a oportunidade De continuar Explorando Essa grande região Que é a Kiliax Bem Certamente Seu coisa é uma comoção Por aí Certamente Tem muita gente curiosa A respeito de vocês Então Ah Algumas pessoas Já apareceram Mas Pode nos contar Sobre a região Afinal de contas Você deve ter Muitas notícias Sobre aqui Certo Coisas que Você quer saber Exatamente Ah A gente está aqui A tanto tempo Deve conhecer Um pouco Sobre a família Daivian Daivian Ah Eu sei que Eles são Uma das famílias Nobres Que lutaram Contra os Truni Mas Da fortaleza Deles Ultimamente Ali pela Rua Norte Eu nem sei Onde que é A fortaleza Deles Ah Bom Mas o que pode nos dizer Sobre a região Nós recentemente Chegamos aqui Não sabemos muito Bem Não tem muito Para ser sabido Sobre a cidade A cidade tranquila E segura Temos um comércio Bastante ativo Navio chegou aqui Todo o tempo A frota de Kiriak Costuma parar aqui Com bastante frequência Também E as regiões Ao redor Ah As estradas Principais São seguras Porque são Fatulhadas Pelo exército De Kiriak Se sair das trilhas É perigoso Encontrar criaturas De todos os tipos Algo Que custam De ser mais frequente Ah Não sei dizer Eu realmente Não saio muito Não aparecem Muitos aventureiros Por aqui Aparecem Aparecem Mas a maioria Deles Não vai Para a mata Ok Quanto ao alvoroço De hoje Cedo Você tem alguma Informação Sobre o escravo Fugitivo Parece que não Controlei ainda É um escravo Parece que é Bastante valioso Um escravo Ulfen Ele pertence A algum Nobre Em específico Eu não sei Dizer essa informação Realmente não sei Eu acho que ele Ia ser vendido Apenas Ele pertencia Talvez a algum Comprador Algum comerciante De escravos Mas ele não Tinha um dono Definitivo Ainda Entendo Ah Eu estava Querendo saber Também Eu gostaria De visitar O museu Mas parece Que ele está Fechado Ele não Abre No horário Muito adequado Para a gente Você sabe De alguém Que saiba Das coisas Lá dentro E que possa Nos dar Informações Sobre o museu Bem Do museu Talvez Mas O museu Não é lá Muito visitado Por que Dizem que Dizem que Aquele museu Tem algumas Peças Que eu posso dizer Não Sancionadas Pelos Truni Nossa Por que Dizem isso Bem Apenas Dizem Dizem que O dono Daquele local Tem o hábito De Eu posso dizer Contar Ou guardar Coisas Da história Que não São aprovadas Pelo governo É Isso é estranho Interessante Quem seria O dono Desse museu Ah É um Homem Que responde Pelo nome De Zephyru Bellinger Ah Sabe onde ele mora Interessante Bem Sei Todo mundo Desconhece Aqui Posso passar Um Desconheço Para vocês Com problema Nenhum Claro Ah Aproveita Aproveitando A gente é Novo Aqui Você poderia Informar Alguns locais Também Mais comuns Sei lá Tipo Uma Oficina Um Um Armeiro Ou Qual a gente Possa Encontrar Pessoas Que talvez Ajudem A gente Nas Ascensões Talvez A gente Precise Restaurar No martelo Mapar Alguma coisa Assim Sempre Bom Conhecer A cidade Ele Passa Para vocês A notificação De a gente Ficar Chaveiro Ferreiro Tudo Para imaginar De comércio Obrigado Tem um rapaz Tem um rapaz Também Você deve ter visto Ele por aqui Ele talvez tenha passado Para comer Alguma coisa Ele usa um casaco Cinza Todo cheio De detalhes Atende pelo nome De Cassian Você viu ele por aí Passando O Sr. Cassian Mais cedo Passou por aqui E comprou Alugou um quarto Para essa noite Faz algum tempo Já Umas duas horas Perfeito Se ele aparecer Por aí Você poderia avisar A gente É claro Encontrei a vocês O que o senhor Acho que tem que fazer Aqui Ah Senhor Eu não peguei o seu nome Meu nome É Neldi Ah Senhor Neldi A gente é novo Aqui na cidade Tem alguma lei Alguma coisa Que a gente precisa saber Não sei se tem algum tipo De toque de recolher Ou algo mais Diferente Não 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 A cidade Você já tiva À noite Na verdade À noite De Corinto É Como nenhuma outra Ah Legal Bom saber Parece ser uma cidade Bastante interessante E o senhor Chegou a conhecer Os últimos Membros Da Puffin Society Que tiveram aqui Ah Algum ou outro Provavelmente Ficou aqui na minha taverna Três anos atrás Mas nunca tive contato direto Com eles Muito obrigado Senhor Neldi A gente deve estar segurando Você Para atender Os outros clientes Eu só gostaria De receber Então o endereço Do senhor Zephyru Nós não conseguiremos Passar no museu No horário normal E a gente queria Ver se a gente conversava Com ele No horário Fora do itinerário Mas é claro Mas é claro E ele tipo Pega um pedaço de papel Assim Escreve Um endereço Está aqui Imaginem Cumprimentos Ao senhor Zephyru Bem gente Eu planejo Na hora que o Neldi sai Eu falo pra vocês Eu planejo visitá-lo Agora à noite Se possível Antes que a gente tenha Que desembarcar as coisas E vá na nossa missão Eu acho que vai ser uma boa fé Não você consegue Liderar a gente Para, sei lá Ruas onde não passam guardas Eu acho que eu posso tentar Se a gente puder Evitar Chamar a atenção Então eu vou fazendo Como se fosse um Scout Que não é Na verdade um Scout Beleza Então vocês Andam aí Pelas coisas da cidade E tal Tentando Evitar os guardas Ou você tem uma Desenvolvimento A noite Tem pessoas andando Pra lá e pra cá Pede pessoas Bêbadas em um canto E tal E você finalmente Chega Na casa Do Zephyr Fica mais ou menos Perto de onde é o museu Ele mora Não muito longe de lá E Vocês Vem É uma casa simples De Apenas um andar Todos os vidros Estão meio que Tipo Tampados Tem alguma coisa Alguma cortina Ou alguma coisa Estampando os vidros Ela pode ter de madeira Simples Com aqueles Olhos Eu vi do outro lado Sabe Aquele olho de peixe Como se cercássemos A casa Antes de Bater Vai que ele tenta fugir Não só isso Tipo Seria bom A gente ver se não tem Nenhum guarda Visualizando ele Afinal de contas Ele tem uma reputação Bem estranha Ah sim Claro De fato Caio Qual é O que eu poderia ter De instrumentos Aqui pra Tentar Sei lá Me passar por outra Pessoa Que ele já não tenha visto Eu diria que Basicamente tem um kit De Disfarce 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 Não 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 tenho Como que chama Perícia mesmo É Disgaze Eu não sei Se consegue Se pode usar Sem kit Tem penalidade Só Mas Acho Ando de joelho Eu fico Que sou um gnome Eu levo o dinossauro Fazendo triloquismo Ah você consegue Fazer sim Ah consigo Ah que interessante Ele eu tento Só dar uma Mudada Sei lá Eu pego um Kit de maquiagem De alguém Que tá na rua Assim emprestado É fácil Você passa Todo dia na rua E pede emprestado Alguém Kit de De maquiagem E tento fazer Um disfarce Beleza Mas tá valendo E aí eu falo Pra vocês Tentarem cercar a casa E qualquer coisa Eu vou tentar Conversar com ele Tem umas árvores Perto do local Tem Tem umas árvores Na rua sim Então beleza Posicionar lá Porque como É a minha classe E Qualquer coisa A natureza Vai dar uma força Beleza Beleza Então O que você vai fazer aqui Vai bater na porta Na casa dele E Kurama Qual que é a sua ideia Mandar pra ele Se eles topam Só dar uma cercada Na casa E ficaria atento Eu ia lá bater E tentar falar com ele Amicavelmente Beleza Eu vou com ele na porta Ahm Fim dá uma olhada Na casa Vê se tem alguém Observando eles Você consegue fazer isso? Vou fazer isso Eu vou me escondendo Dando uma olhada Aqui todo ao redor Pra Vê se tem guardas Ou alguma coisa do tipo É Se tem guardas Na verdade Qualquer não Observando Tem guardas Na rua Passando Vocês percebem Mas talvez não Na casa dele Não é exatamente Comum Ficar enrodiando A casa dele Aparentemente Não Bem Você vai até a porta Tá patrindo junto Também É isso? É A casa dele O desgaste O desgaste Não ajudou muito não Porque é tipo 10 também É Não vale a pena É uma casa De um andar Pequena Acho que não precisa Ficar todo mundo Cercando Tipo Eu vou junto Só Uma galera Que quiser ficar Do lado de fora Então Vocês batem na porta O cara olha Pelo olho de peixe Assim Novamente Abre a porta E Querem de mim Por que Eles estão me perseguindo Vocês são agentes trune A gente só quer conversar Barling Só isso Nós gostaríamos de saber Se você ainda está Interessado em ser o contato Da Da sociedade E A gente gostaria de saber O que você pode falar Já checamos Não há nenhum guarda Por perto Nem nada Que possa te ameaçar Ele olha em volta Sim Vocês falam de diplomacia Gente Era só isso Que precisava fazer Ok Tô dando aid De novo Kurama Vai Kurama passou Ah Acho que já conseguiu Ele olha Sim Eu posso confiar em vocês Sim Acabou de chegar Na cidade Claro Não cheiramos nada De ruim Acontece com você Bem Agora com o paladino Falando Eu me sinto mais confiável Entrem É bom alguém ficar do lado de fora Porque se Caso os guardas Aparecerem de surpresa É Tem como A gente se defender Em tudo Então eu fico do lado de fora Ainda na árvore Beleza Ok Aí depois vocês me passam as informações Sem problema Veja Pode falar Pode falar Se ele for falar primeiro Eu deixo Só depois Eu prefiro O fato de vocês esterem Indo até meu museu O fato de vocês terem Se declarado Abertamente Membros da Perfair Na sua site Terem ido até minha casa Certamente está colocando O perigo a mim E a pessoas Das quais me são caras Especificamente Eu tenho um amigo Na cidade Aliás Uma amiga na cidade Que é praticamente Será um artefato histórico E Eu acho que ela pode estar em perigo O fato de vocês estarem Vila até mim Será que vocês poderiam Ver se está tudo bem com ela Talvez Escondê-la Ou qualquer coisa assim A gente pode dar uma olhada Mas a gente precisa de informações Primeiro Quem é ela? Bem É uma elfa O nome dela é Mirielle Como eu disse para vocês Ela é um valioso Artefato histórico E talvez esteja em risco Na cidade Tá Mas por que ela é um artefato histórico? O que aconteceu? O que ela é? Digamos que ela é viva por bastante tempo E sabe de coisas Que os trunos hoje em dia Consideram como proibidas Perfeito Agora só uma pergunta Se houve a abertura Das relações com os Pathfinders Pela Por Shellia Por que haveria algum perigo Declararmos que somos Exploradores? Bem É um negócio sendo recente ainda Podem ser várias questões envolvidas Mas o problema não é vocês Eclarem que são exploradores É eu ter contato com exploradores Eu não sou exatamente Bem visto pela Pela guarda de Corinto A gente ficou sabendo dos rumores São verdades? Não Eu pergunto pra você Mas é claro que são A história merece ser contada Os trunos não podem Apagá-la Como O prazer deles Por que se esconde aqui? Por que não conta a história? Eles não podem fazer nada contra você Quando você estiver fora dos domínios dele Fora daqui as pessoas sabem Na verdade É aqui Que a verdade tem que ser espalhada Não necessariamente Ninguém faz ideia De quem são essas pessoas Que lutaram contra os trunos Por exemplo Ou as pessoas Pelo local onde a gente está indo Sim E por isso que eu tenho que preservar A história ao máximo Se eu for embora Quem guarda a história aqui? Ninguém Pergunta Sr. Velgen Onde você conseguiu Esses artefatos Que você tem Que contam a história? Vários locais diferentes Um deles seria A Fortaleza dos Devian? Eu sei alguma coisa Sobre eles sim Mas Eu acho que primeiro Você tem que me ajudar Com a minha amiga Antes de eu poder ajudá-los Sem problema Seria essa a situação Mas Ela fica aqui dentro da cidade Correto? O que? A Fortaleza? Nossa amiga A Fortaleza Eu acredito que a amiga Esteja num pequeno comércio Na região portuária Conhecido como A Toca da Raposa Opa Olha o nome Fox Love Fox Love Tá ali Abrando Ok Apenas uma Pergunta Se os guardas Intervirem Como nós Poderíamos Conversar com ela Ou alguma coisa do tipo Ela com certeza Está escondida lá Correto? Digam que foram enviadas Por mim Ah ok Vai funcionar tão bem Quanto Quando não nos disseram Porque era dizer Que éramos enviados Da Puffin Society Mas tudo bem Tudo bem né A gente aceita Ah Tem uma coisa Que eu gostaria de entregar a vocês Eu já era para o paladino de De uma medalha assim O Belial Ele vai até na Na casa dele Ele pega uma caixa Abre a caixa assim E entrega pra você Cara Um scroll Muito bonito Antes de Entrega na sua mão Assim Ele traz no peito Você dá um abraço No scroll Ele não terá mais Ficar escondido agora Entrega pra você O que é isso? Está vendo esse scroll Aqui Tipo Todo bonito né Dizem que Esse scroll Foi escrito Por um colega de Amedai Né Porque eles estudavam As artes De Erolden Na sua juventude Que língua isso Tá com ninguém assim Tá com ninguém assim Talvez que eu tenho Inflestial Provavelmente Vocês conseguem ler sim Não sei Que língua desse aqui Na verdade Eu não Eu não sei Tá E o que que é Esperen Aí ele fala pra vocês Ele conjura Um efeito poderoso De bênção E também Proteção contra os mortos vivos Dá pra rolar alguma coisa Pra você ver Que diabo é isso Dá Tem que rolar um Spellcraft Vamos lá Nossa Se eu tivesse aí Spellcraft Eu tenho um Bones Até alto Vai viajar a árvore Vai Nos avisa se for alguma coisa A gente mostra pra ele Depois qualquer coisa Vai ter que ser Porque tem um no dado Ninguém sabe Eu balanço a cabeça E olha Nossa Que bonito Ah cara O nosso grupo é do mal Tipo O nosso ladino Não consegue se esconder O nosso mago Não consegue Descobrir as coisas O nosso clérigo Também não Se bem que Clérigo não tem Não tem Não tem Felicia Não tem como ele falar E se o Sashbucker Tivesse em cimitar Ele também Fica bem muito Então Só uns exemplos Eu pergunto Eu pergunto Pro 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 Que é que a gente Entregue esse pergaminho Pra Pra Mirelle Mirelle Não O pergaminho é pra vocês Vocês tem O servo de Amedai O pergaminho pertenceu A Monde Volta de Amedai Ok Magnifique Obrigado Obrigado pela ajuda Zephyr Quando fomos enviados Até aqui Eles O Marcos Nos disse Que você poderia Nos ajudar Sobre Informações da região E outras coisas do tipo Tem algo Que a gente Deva saber Sim Eu posso ajudar vocês Se vocês me ajudarem Primeiro Vamos ver minha amiga Justo Acho que seria uma boa A gente ir lá agora Tá meio de noite Isso seria estranho Ou ruim pra ela Ou acha que de noite Se os guardas Se os guardas Estão atrás dela Não existe horário Se pra lá Não está mais lá Essa é a minha preocupação Entende? Tá melhor a gente ir Ah Nós iremos encontrar Não se preocupe Tá melhor não perder tempo Se por acaso A gente não te encontre aqui Onde a gente te encontraria Aqui A não ser no museu Eu não sei Eu não tenho Uma safe house Um lugar pra me esconder Tá bom pensar em nenhum lugar Pensarei Pensarei Qualquer coisa Tente utilizar nosso quarto No No garfo maldito Deixaremos avisado Que você pode Qualquer coisa Querer usar um dos nossos quartos Assim seria suspeito Bem suspeito Para os guardas Não para o dono do inn Acredito eu Ah Perguntando sobre ele Quanto você conhece Sobre o dono do inn Ele pode ser confiável? Bem Ele é um homem bastante gentil Eu sou tudo que eu sei sobre ele Talvez não sobe Bem Qualquer coisa Tente utilizar nosso quarto Como uma safe house Muito obrigado Bom vamos lá A gente tem que achar essa garota A gente sai Conta pro druida Na árvore Todo esquema Mostra o scope pra ele Ver se ele consegue ler Vamos ver Perception Não Spellcraft 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 Olê 20 Como assim vocês entenderam O que estava escrito aqui? Estava escrito em gnomo Olha cara É basicamente Um scroll Que quando você usa ele Se ele ativa ele O scroll Ele dá um efeito De blast Mais consecrate Você pode desfazer o consecrate Pra ganhar um bônus Todas as armas afetadas Todas as pessoas com armas na mão Afetadas pelo blast As armas vendem o roll Por um turno Interessante Fica pro grupo Que é o pergaminho E se quem usar o scroll Ativar o scroll For um devolto de omedai Todas as durações Do scroll dobrada Tá Esse scroll É um scroll de quesce level Que aí Tipo Alguém conseguir Ou o paladino Ou o clary Conseguiriam utilizar De boa Já te falo isso Que acho que é a primeira vez Que eu vejo um scroll De combo Ele é quesce level 3 Basicamente Então o clary Tem que fazer um teste Mas consegue O clary Tem que pegar algum ponto Em usar apertextos mágicos Lá? Ainda seria difícil Ah é ser uns 23 Cara É 23 O programinho Acho que é 20 Mas o nível do programinho Então dá pro clary O clary O clary consegue usar O clary consegue usar Você demora um pouquinho mais Só tem que fazer um teste De quesce level Mas o teste é facinho O paladino conseguiria usar Eu tenho mais 8 O paladino tem que ter as magias Na lista de magias dele Eu acho que o paladino Tem que ter um secret E blast Na lista de magias dele Não sei Não lembro Só que ele tem que estar No nível 4 Pra poder ter É acho que ele nem tem magia É verdade Acho que ele nem consegue Como estar na magia Tem razão Eu tenho a peniça Pelo aquele trait Lá Diz e match de paz Não é que é difícil Mas o DC é uns 23 Cara Difícil Esse negócio é nível 8 Tá super forte Nível baixo Dá pra nada Praticamente Você não consegue usar nada É muito alto o DC Tipo 20 ao mínimo Praticamente É melhor deixar com o clary E a duração ser menor Do que A gente tentar Colocar na mão do paladino E dar ruim Eu passo pra ele Então Beleza Vai demorar menos Mas vai ser útil Mas vai funcionar Mas vai funcionar Beleza Vamos procurar a menina Na toca da raposa Como eu gosto desse nome E cara E vocês então Voltam a andar Pelas ruas da cidade E tal Indo em direção A região portuária da cidade Então Aquele cheiro Forte De maresia De peixe Cru Aquele cheiro Aqueles A região também Bastante movimentada À noite Sabe Tem várias Tavernas E coisas assim É perto da outra taverna Inclusive Não é muito longe E tal Então vocês veem Aquele barulho De várias casas Casas noturnas Barulho de pessoas Na rua Tipo É uma verdadeira Tipo Ta frio Ta aquele vento forte Do oceano Batendo na cara De vocês Aí e tal Ta escuro Já estou dando Visão pra vocês Falta quem? Falta o Larigo Mas eu não vejo nada É que você ta sem visão Agora você tá vendo tudo Agora eu já estou Então vocês vão andando Assim pela região Cara E essa região aqui Vocês não estão chegando a nada? Não Tudo não Em cima Em cima Visão vocês tem Isso Ou deveriam ter O clerigo O pessoal tem luz Então não gasto minhas tochas Tem 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 luz aqui na região Na verdade Tem iluminado Tipo É uma região Da cidade Tipo Na cidade de noite Tem umas Estalecimentos com luz E tal Não é totalmente iluminado Mas tem locais iluminados E cara Esse local aqui Fica bem assim Tipo Perto das locas E vocês veem Várias correntes De maresia De água De lodo Saindo dos prédios Aquela água escura Lodosa Em direção ao mar Tem umas pedras Aquele cheiro forte De maresia Do mar Aquele vento forte Batendo na cara De vocês E vocês Chegam Até um dos vários Estabelecimentos aqui E aqui na frente dele Tem uma placa Que mostra Uma raposa Assim Escrita Atrás de uns Matinhos Sabe A cabeça e focinho Da raposa Assim Atrás dos Matinhos Escrito A toca da raposa Vamos para lá Perfeito A primeira coisa Que eu faço É checar Se a porta Está aberta Então Quando você chega Na porta A porta Ela tem Sabe aquela coisa De você abrir Que tem do outro lado Que é uma Portinhola Assim Ela tem isso aí Que está fechada No momento E todos os vídeos Da casa São aqueles vídeos Meio opacos Você não consegue ver Do outro lado Alguém sabe abrir Fechaduras Aqui Todo mundo olha Para o ladinho Eu Acho que disse Que era o ladinho Mas Eu não sei Se é uma boa A gente sair Entrando assim Principalmente Se eles disseram Que A gente Podia falar Direto com ela Como se não Iremos no lugar Nenhuma Ah Fem Você consegue Dar uma volta Ver se tem guardas Consigo Verdade Eu vou dar uma volta Ver se tem guardas Pode dar uma volta Levando uma tocha Ok Sou elfo Eu vejo no escuro Você vê na Jean Light Você vê mais longe Ah na Jean Light Acho que eu também Enxergo no escuro Você também é Jean Light Você tem que entrar Bem mais longe Os dois O elfo e o gnomo Os humanos Vem só na luz normal Mesma coisa Vou dar uma volta Também Para verificar Olha A princípio Vocês não veem Nenhum guarda Aí Você dá uma olhada Em volta Tem guardas mais longe Mas nessa região Parece que está tudo ok Beleza A gente faz casinha Aqui Ninguém vê Vocês mexendo Na fechadura A porta está aberta A porta está trancada Aparentemente Não seria melhor Dar uma batida Eu vou lá E bato na porta Beleza Assim que você bate na porta A porta Ela abre Um par de olhos Lá atrás E logo você é menina Que desejam? Estamos procurando Uma pessoa Talvez você saiba Quem é Ah E quem é Essa pessoa Ela olha para todo mundo É o Mirielle Nós somos amigos Nós somos amigos De Zephyr Pellinger Nós estamos procurando Por matar o Mirielle Temos algo importante Para avisar para ela A aula de flamacia Sempre Cara Meus dados Hoje estão horríveis E como vocês sabem Que ela está aqui Como vocês conhecem Zephyr Fala aí O que você falou Paladina O que você falou Para eles É que eles estão Precisando de ajuda E viemos ajudá-lo Ela abre Eu tento dar um aid E falo Ele é um paladino Eu aponto Eu tento dar um aid Para ele e falo Diumi die Ela abre A porta assim Entrem Vamos rápido Entrem rápido Não percam o tempo Para ir fora Entrem Eu quase pisei no rato Eu pisei no cachorro Cachorro aqui Cara E vocês entram Aqui dentro da Esse local O barulho Do mar lá fora Reduz bastante O barulho Da cidade lá fora Reduz bastante E tal E vocês Aqui dentro Tem uma Uma lareira Aconchegante Queimando E tal E aquece bastante Vocês Vocês estavam Num lugar Bastante frio Teoricamente Lá fora Por causa do vento Do mar E tal Esse novo fogo Da lareira É bastante Aconchegante Para vocês Tem um cachorro Dormindo Do lado Da lareira Tipo Vencendo calor E vocês Vem Levando o rabinho Assim Virando de barriga Para cima Assim E vocês Vem A mulher Que acabou De abrir A porta Para vocês Essa mulher Aqui É uma mulher De jovem Tipo Abriu a porta Olhou para fora Assim Não tinha nada Ninguém seguindo vocês Sabe Meio Ocupado E fechou De novo E vocês Vem Uma meia dúzia De crianças Sentadas Em volta De uma mulher Élfica Tipo Ela está usando Uma roupa bastante Simples Assim E tal Tem um olho Desgastado Meio Ela está com o olho Fechado No momento Uma roupa Meio simples Assim Está sentada Assim Contando para as crianças Uma história Sabe Então Foi aí Que o grande Rios Gáldeon Um muito gentil Arquiteto De Kiliaks E também Um paladino De Chilin Não acordava Com a casa Truni Tentando tomar O poder Na cidade Então ele Resolveu Enfrentá-los E para isso Ele acreditava Que os demônios Que os Trunes Comandavam Era realmente A pior coisa Que aconteceu Em toda a história De Kiliaks Então Ele resolveu Convertar Um desses demônios Barakxal Um poderoso Diabo Barbado E eles então Se enfrentaram No topo Do arco de Heroden E o conforto deles Foi tão terrível Que abalou As estruturas Do arco de Heroden E um pedaço Enorme do arco Caiu no mar Enquanto O terrível demônio Barakxal Empurrava Puxava Bios Para o inferno Junto com ele A cidade inteira Tremeu naquele momento Foi quando eu subi Que era hora De ir embora De corinthine Pois a guerra Estava cada vez pior Isso lá Abre os olhos Assim E olha vocês Olá Eu tô sentado Escutando tudo Igual as crianças Eu tô igual as crianças Já sentado Na rodinha em volta Assim E as crianças Gostei da história Tia Gostei da história Ela se levanta Que deva honra Na vida de vocês Realmente Realmente foi uma boa história Haviamos A pedido de Bellinger Ele queria saber Se você estava bem E ele acredita Que talvez Pela nossa presença Aqui As coisas Fiquem complicadas Para você Por que? Por que isso? Tá tudo bem comigo O Zafiro Ele é um tanto Ele é um bom homem Um homem muito bom Muito preocupado Mas A preocupação dele É um tanto Exagerada Não faz muito sentido Na minha opinião É verdade Mas Bom Somos membros Da Pathfinder Society Ele teve medo De que Talvez Nosso envolvimento Com ele Nossa presença Perto dele Acabe Bom Digamos que Atraindo atenção Para você E Ele tem um pouco De medo Das coisas Que possam acontecer Com você Por todo o conhecimento Que você possui Eu agradeço A preocupação dele Mas Não há necessidade Podem Perception Todos vocês Ai que bosta Opa Pera aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E Minimal é 5 Perception É 9 Vai Perception Que é o mais alto Vai Perception Que é o mais alto É 0 Olha Tira um 20 20 Cara Todos vocês Percebem Acho que Com exceção Do Kurama Eu tô ainda pensando em uma história. O cachorro tava lá deitado, feliz na areia, com a barriga pra cima, sendo acabeçado pela druida, de repente ele levanta assim, olha pro lado, meio inquieto, olha pra porta e... Posso ver o que ele tá falando, o cachorro? Você consegue falar com o animal? Tem, tem a habilidade de conversa com animais aqui. Você pode falar, você pode usar o top of animals. Olha só, eu falei de classe de gnomo, cara, olha só. Tem de animals, né? É, não, você fala, você usa speak with animals, é uma habilidade que você tem de gnomo, a magia que você pode lançar uma vez por dia, e você fala com ele. Isso aí. Aí você vê o gnomo da majoridade e começa a latir pro cachorro, basicamente, o que você tá falando pra ele? Caralho. Eu não sei mais o que esperar desse véio. Bem, basicamente, pergunto pro cachorro se ele percebeu alguma coisa. Uma vez que as pessoas não vão lutar. Uhul? Uhul, você pode cair de guarda lá fora. Uhul, vai! Uhul, vai! Uuuu, uhul. Aviso pro pessoal então, o pessoal do grupo. Mirielle, talvez seja uma boa você se esconder, existe uma saída, uma segunda saída por aqui Ah, tem uma saída secreta ali atrás, se vocês me escutarem até a minha casa, eu acho que está em segurança lá, eles não conseguem me encontrar lá, tenho certeza disso Ok, eu acho que a gente vai fazer isso agora então Bem, se vocês precisarem, eu tento segurar qualquer guarda que tentara entrar aqui Ah, tá, mas por que faria isso, não é melhor a senhora que nos atendeu fazer isso? Ah sim, seria também, é que eu sou bom em diplomacia, mas tudo bem É melhor proteger a Mirielle Então qual é a ideia de vocês? A gente vai sair pelos fundos, tentar escoltar ela por um caminho seguro, se der merda... deu merda, não tem o que fazer Não Vocês deveriam até enrolar os guarda assim Da pra tentar enrolar eles? O que eu sei é tipo... Eu não sei se eu tenho que falar com a nossa presença e a gente de fora fazendo aqui, mas... Eles não sabem de nada, eles podem ter alguma dica e aí eles vão verificar, e a gente pode engabelar eles e mandar eles embora É, tem que esconder a Mirielle perto da saída, a saída é visível da porta A porta secreta aqui? É lá a área que vocês aqui É a parte que ela fica Exatamente E as outras pessoas? As crianças e os demais? Todo mundo fica, só a Mirielle sai É só ela que é procurada Cara, a gente não vai sair com uma caravana de criança E como tem muito guarda fazendo ronda pela cidade, a gente sair num grupo grande ia ser difícil de passar despercebido Então, é... Se a gente tiver que tirar ela daqui Não sei Talvez com uma grupo menor seja meio interessante É... Fern Fern talvez consiga fazer isso, eu vou junto Nunca me lembro Eu vou entrar um... E o... Edran É... Caramba, eu mudei de nome Meu nome não é esse É... Pronto Ele é o senhor filho Seu nome não é Johnny, nem Edran Ah então Beleza... Segurem ele... Segurem os guardas Como vocês conseguirem A gente vai tentar esconder a Mirielle Isso Nós vamos levar ela na casa dela Antes que os guardas entrem em qualquer coisa Depois que o Druida falou Eu pergunto pra velha se é normal eles fazerem essa visita Eu falo Às vezes eles fazem Mas no meio da noite é muito comum Ah, perfeito Beleza Só acho que a nossa presença aqui seria Demasiadamente estranha, mas ok Quem vai sair com a Mirielle? Dó de contas Uma dúvida, Caio Eu vou também Esse local O local que a gente tá aqui agora Ele é um estabelecimento De comércio que a gente teria uma desculpa Pra poder estar aqui? Pode ser que seja É um comércio normal Vende coisas Tipo, vende comida, sei lá Tá, beleza Não era só pra você assistir algum tipo É... Eles também abrigam pessoas Pela quantidade de quarto, né? Sim Pessoas moram aqui Pessoas moram aqui, teoricamente O problema é que a gente já tinha contato na taverna Não tem sentido a gente estar alocados Tipo, vamos embora Porque a gente não tem tempo Uhum Beleza Então Andem enquanto vocês andam Eu não to vejo nada Eu não to mais sem não ver nada Agora to vendo Tão sem luz pra tomar causa lá dentro Eu tava sem ângulo É porque Só tem passagem de visão ali pela porta Ah, tá Então andem enquanto vocês andam Quanto que andam? É quantos quadrados, né? É isso Estativa armadura Uhum Tá Até aqui foi 15 Eu vou ficar sempre do lado dela É Pra acompanhar ela Beleza Eu sento ali na sala e meio que começo uma conversa qualquer com a velha Então Vocês andam aí E A gente pode dar da mão Uhum Acho que não Beleza E Ao vocês saírem aí Tipo Um minuto depois de toda essa conversa que eles tiveram aí e tal Eis que Alguém Bate Na porta Me dá visão Me dá visão Ei, o que eles tão fazendo aqui? E Aparecem os guardas E um dos guardas bate na porta aqui Tuf, tuf, tuf Eu faço um gesto pra velha atender por lá Caralho Ela abre a porta Ah Pois não O que Deseja E lá vocês veem Um guarda do otário Dá uma visão pro pessoal do Otário Calma 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 que eu sou um só Ah Vou tá visão do Kurama, beleza? Perfeito Não é que eu sou um desktop, cara Ah Você deve tá vendo o Kurama ver agora Sim Kurama tá dançando um break ali rodando E vocês veem Um guarda Um guarda do otário Cadê ele? Cadê ele? Cadê o guarda do otário? Aqui Na porta Ele fala Ah Estamos aqui para investigar o local Temos pistas de que tem alguém escondido aqui dentro Na hora que ele fala isso para velha 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 Eu tô lá sentado assim na cadeira Olha assim Oh Olá seu guarda, tudo bom? Levanto assim na direção dele Ah Sim, o que faz aqui? É engraçado nos encontrarmos É o mesmo guarda que tava lá atrás? Vigiando alguma coisa? Não é um outro genérico Você não sabe dizer, eles são de capacete Ok, perfeito Ah não, hoje é um dia estranho Estou encontrando muitos guardas por aqui O que desejo aqui com essa senhora? Eu começo a contar uma história para as crianças lá dentro Começo a contar a história do... Não, contar alguma história sobre... Sobre... Sobre alguma... Alguma divindade, Saren Rai Alguma coisa Alguma coisa Algum... Que eu conheço Ou pode ser até as próprias modeus, né? Que é... As crianças ficarem com medo na hora de dormir Nossa! Então o fodeus revirou as tripas deles, todos pra fora Criança que não dorme nem come direita, sofre isso tudo Rolando de farmacia Kurama, a guarda tá pensando em você Perfeito Na verdade não tá, depende de você falar Se ele tá ou não tá Nossa, isso é um péssimo momento Nossa senhora! Nossa! Eu não sei se isso foi bom ou não A gente ter tirado ela daí Bem, eu falei pra ele, né? Ah! Estamos encontrando muitos guardas hoje É interessante como a guarda da cidade é bastante ativa Deixa eu ver o que acontece quando vocês falam no flash A gente normalmente se ferra Cara, quanto que eu rolei aqui? Eu rolei em 3, cara Oh! Hoje tá tenso Tá A gente tem um ladino que não sabe ficar escondido A gente tem um mago que não sabe identificar coisas E a gente tem um chasbuker que não sabe convencer as pessoas É que a gente tá fazendo, na verdade, o jogo tudo errado O mago tem que tá convencendo as pessoas É verdade E eu tem que identificar as coisas E a gente tem que dar uma armadura operada pro sasbuker pra ele se esconder Aí daria tudo certo, incrivelmente Tipo, cara, basicamente os guardas estão desesperadamente na casa e tal E você vê aqui atrás um corvo piando Ah! 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 Aonde? Vocês não tão vendo, ele tá escondido no mapa Vocês veem ele piando e falando Eu vi! Eu vi! Entrando aí! Entrando aí! Ah! 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 Beleza! Vocês! Cito! Ah! Ah! Vocês que estão levando a Mirella Vocês conseguem passar em teste de... Stealth! Aham! 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 A gente tem que rolar Stealth? É isso? Isso! O roll dessa vez não foi tão ruim 15 No dado 23 no resultado Ai, bosta A gente tá vendo o guarda ali na luz? Não! Não sei se mais sei mesmo! Cês tão... Cês tão vendo Porque tipo... É... Então ele tá vendo a gente também A gente tá muito atacado Ele não tá olhando pra aí Ele não tá olhando pra aí Tá olhando lá pra cima? Sim! Mas... Cês falharem no teste Eu ia olhar pra vocês Basicamente Tá treinando com a sua regra exatamente O outro aqui falando, se pinha o sol da prisão, imagina fogo alquímico. Melhor equipe, cara. Espelha cabelha de chima, atenção. Chama, não é discreto. Droga. Tá, vamo lá. Stealth. Eu tô falando alguma coisa aqui nessa regra. Cara, olha, eu tô muito abugado, velho, sério, eu só tiro um nos dados, ou um ouvinte. Nossa! Pisa no sato. Saiu, você foi promovido a musbo. Cara, cara, tipo, ei, aqui, aqui, esse guarda-vírio olha pra vocês. Por quê? Eu não fiz nada. Eu tirava muito mal, cara, eu acho que eu ganhei a garota pra caramba. Acho que o único que posso fazer é o Peppa até agora. Agora vai até vocês, assim. Dá pra falar bluff, sei lá. O que fazem com essa mulher aqui? Mulher? Que mulher? Eu tô tentando bluff, sei lá. Ah tá, eu achei que ele tava votando pro elfa. É, é uma elfa. Ah, qual a mulher? Que bosta. Não, eu tô tentando bluff, sei lá. Não, eu tô tentando bluff, sei lá. Rola um bluff. Eu tô vindo de baixo. O que que tá acontecendo aqui em cima? Rola um bluff, eu acho que eu não ia ter o que fazer. Caralho que eu sou a mulher. Eu tenho muito o que fazer. Rola um bluff. Ah, pra ver, eu tiro um de novo. Vamos lá. Agora saiu um vinho. Que elfa? Ah, é verdade, não tem alfa nenhuma aqui. O guarda-vira e vai embora. O bluff passou. Cara, você não está com ela, aponta pra Mirielle. Vou prendê-la. Ah, o que que ela fez? Assim, ô, o que aconteceu? Ela é procurada. Procurada por qual um giro? Ela que é o escravo? Respeitar as leis de Kiliakse. Ela vai ser presa. E os outros guardas já começam a se juntar aqui também, sabe? Encontramos, encontramos! Quantos guardas tem? Quantos guardas tem? Quantos são os outros? Tem três. Três guardas aí. Eles estão me notando ou o meu stealth foi bom o suficiente pra não? Onde você tá, Peppa? Deixa eu ver. Eu tava aqui do lado, mas... Não tô te vendo. Todo mundo foi notado, o meu stealth foi bom. Ah, você é o único que tá escondido. Você deve estar, sei lá, atrás da casa, alguma coisa assim, sabe? E os guardas vão prendê-la. Se você tivesse falhado no seu stealth, eu ia prendê-la vocês também. Mas, finalmente, esse aposto foi bom o seu stealth. Com o seu brilho. Mas o que ela fez exatamente? Agora é aquele momento. Fazer ou não fazer coisas. Ela tem contado histórias que são proibidas. Histórias... Não é uma palavra certa pra isso. Heresias? Heresias. Histórias heredias. Obrigado. Obrigado. Mago. Não se preocupe, são um crime bastante grave, senhor. Mago bom de grave. E, cara, eles estão indo pra prendê-las. Vocês vão interferir. Eu vou seguindo o primeiro guarda ali, que tava ali na porta. É, eu só vou falar, tipo, é... Pessoas, não vamos interferir, isso é um trabalho da guarda. Eles só estão fazendo o trabalho deles, certo? Não, mas... Aí eu grito lá do fundo. Não, essa é minha prima, eu acabei de trazê-la de... Tio adotivo. Acabei de trazê-la. Vocês estão confundindo ela com alguém? Eu tento, eu fico desesperado. Cara, é difícil. Porque, tipo, vocês acabaram de passar... Vocês acabaram de ver ela e ela tá passando por um porto secreto aqui. Então, se vocês, sabe, a gente vai ver... Vai que... Não, é impossível. Ela está com você também? Você está preso também, então? Ô, Caio, eu posso dar um passo pro lado sem ser notado? Se eu der, eu vou ser notado. Por enquanto é de boa, ninguém já entrou. Eles são... Dá pra rolar um perception? Eu estou procurando pepa. É... Esse corvo voar até aqui. Pousar na... Na... Nessa casa aqui. Ah! Ah! Peram todos eles! Peram todos eles! Ah! Eles estão todos... Com o dedo duro! Ah, gente, acho que é aquele momento que a gente mais possa ser correndo a cidade. Vocês vão deixar ser presos ou vocês vão tentar bater nos guardas? Eu vou tentar conversar com os guardas. Eu já ia tentar bater nos guardas antes dele tentar me prender. Se eles não fossem em cima da gente, a gente poderia deixar eles levarem ela, seguir até onde eles estão levando nada e tentar resgatar ela depois. Agora, todo mundo preso nem tem o que fazer. A gente pode tentar ser preso. Atualmente, com os dois, podemos tentar resgatar todo mundo, mas eu acho que isso é impossível. Eu acho que é muito bom. O corvo ferrou mais ainda. Ia ser só eu e a Mirelle, pelo menos. Agora ferrou. Às vezes eu falava que era mulher, eles vêm prendendo na célula feminina, a gente com ela, para ajudar mais. Não rolou. Não rolou a iniciativa? Não, o que? Eu já estou rolando, cara. Rola a iniciativa? Clica no token de vocês, quem não sabe, quem não está acostumado a jogar comigo. vai aparecer lá em cima, o Mano Fluxo vai anunciar a iniciativa. É só clicar nele. Clica no token, clica na iniciativa lá em cima. Eu vou tirar a velha do cenário, porque acho que ela não vai lutar. Eu acho que... Oi. Tá. O covo luta também. O covo está aqui. Bem, o primeiro agir é você, Peppa. Bom, estamos sem nossas armas tradicionais, né? Sim. Eu vou chegar perto dele, então eu vou atacar com a minha baga. Beleza, pode andar e bater. Só uma pergunta, esses guardas estão equipados com o quê? Eles estão equipados... Eles têm lanças, sapes e espadas. Eles já estão com algo sacado? O sap, não. Cara, eu acho que o Peppa deu um crítico... se pode com sneak attack, não sei. Beleza, Peppa. Você chega aí e enfia a faca no guarda. Você causou seis de dano. E, cara, o Peppa surge por trás das sombras, assim, vai andando lá e... Na barriga do guarda. Eles estão atacando com armamento letal! Batam neles! Prendam eles! Curamos a sua vez. São sete de dano, tá, Caio? Sete de dano? Eu que estou errado, acerto, acerto. Como fácil está para eu sacar a minha adaga? Uma das duas, pelo menos. Oi? Pega essa nossa movimento para sacar. Só isso. Só de movimento, né? Beleza, então ataca com a adaga. Pelo menos é... É uma arma perfurante? Beleza. Rapaz, que adaga mais estranha, cara? Eu toquei chicote, mas conta com a adaga. Ele é uma rola no D4. O dano é o mesmo, inclusive, né? Um D4 também. O chicote é D3. Então rola agora o... Então rola de novo, então. Um D4 mais um. Ah, mais um. 4! Olha que incrível! E, cara, o Kurama saca a faca enfia na barriga do guarda. Ele também! Ele também! São todos criminosos! Atacando a polícia desse jeito! Eu falei pra você que ela era a minha prima! Cara, ele joga sapo no chão, saca... Desculpa, uma Red Flayer, não é uma Long Sword. E bate no Peppa. De onde o Peppa enfia uma faca nele. O Peppa morreu! 11 de dano, o Peppa. O Peppa morreu! Vai todo mundo ser preso. Peraí, eu tenho a habilidade que pode segurar ele cair. Sua vez, Tardust. O que você quer fazer? O meu companheiro tá pra cair? Ó, o pessoal do chat, esse combate, se eles não usassem dano letal, eles iam bater com um cacetete. Mas como os jogadores bateram com dano letal, eles só oram pra usar os danos letais também. O Elfo, você viu, levaram uma porrada na cara com uma... com uma Flayer, né? Caiu no chão. Usa uma magia pra ajudá-lo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Se você clicar no seu token, quem clicar lá em cima tem um lugar chamado Spellist, mostra a solicita de magias pra você. Ou devia ter, pode ser que não tenha. Não tem, olha só. Ainda bem que tem um clarego de Sereinride do grupo. Não foi ele, cara. Tem, tem Stabilize e tem Ku e Light Wands. Qual dos dois? Stabilize faz com que ele pare de sangrar. Ele tá sangrando agora, ele tá morrendo, sabe? Ku Light Wands realmente cura ele, só que você tem que só jogar pra tocar. é uma magia de toque, você tem que chegar perto dele e tocar. Só que você pode congelar antes e chegar nele, porque se você congelar perto de um guarda ou de algum inimigo seu, você toma um ataque de oportunidade. Como é uma magia de toque, você pode congelar antes. Acho que o Stabilize ele é melhor, né? O Stabilize é o Stabilize. Não, o Cure é melhor. Se curar, você cura ele. Ele volta até o ponto de vida. Você precisa ele parar de morrer apenas. Quando você cura, ele para de sangrar também. e o Stabilize só faz parar de sangrar. Tadis, me espere. Sim. Brian, eu também. Pode apertar o botão pra curar. Você vai fazer o que? Você vai chegar nele e esperar aí a rodada dele. Aí vocês podem aguardar e ficar depois dele na rodada. Tô curando ele, então. a equipe é importante para a missão, então a gente tem que dar um jeito de livrar desses guardas e levar a segurança. Confia em mim, aja depois de mim. Tudo bem, então. Pode ser, depois dele. Beleza. Vês o Corvo? Aí o Corvo invoca uma bola de fogo. O Corvo viu que começou a treta e voou. Ah! Ah! É treta! É treta! Sabe, vai embora. voando na escuridão. Filho da mãe. Brian? Eu acho que o Brian tá desarmado, inclusive. Tudo. Tem como eu tentar entrar ali no pé da Mirielle e tentar proteger ela? Entrar na frente dela? Dá pra fazer isso, sim. Ela fica enquadrada dela? Não, é um do quatro, né? Você fica em volta do quadrado dela. É, você fica enquadrada dela e você fica perguntando ajuda de ação preparada pra proteger ela. Tipo, cair na sear dela. Seria aqui? Pode ser. Beleza. Tô fazendo isso aí. Sua vez... Interrogação. Caralho. O cara ainda dá pra ver o Corvo? Cara, ele fumiu. Subiu no escuridão. Ah, o Peppa tá caído. Então foi nesse. Peppa. Color spray no bicho. Aliança. Você sabe que eu posso cair mais, né? Você não toma dano. Ah, então beleza. Beleza, você dá um passo pra trás. Eu aumento o DC. Ninho. Alô. Bota a mão pra cima. E dispara aquela rajada de energia mágica. Isso, por isso, já era um crime. Ah, bater no guarda não é crime. Agora não vai ter mesmo um Aliança. o Defender. Beleza. Qual que é o DC, Fael? Ah, o DC é... Nem se preocupa. Então, vou tirar aí. Cara, então, você dá um passo pra trás com você pronunciar palavras em dracônico e outras línguas e dá só mostrar aquela rajada de cores, cara, ilumina todo dia, de fogo de artifício coloridos. É tão forte as cores que o cara fica meio zonzo, assim, zureta e desmaia no chão. Ih, rola pra mim quanto tempo demora aí, mas é pra caramba. Tem dois dados de vida só. Não, eu tenho três dados, eu acho, peraí. Eu tenho três dados. Não sei qual é o que é feito com três dados. Três dados, ele tem... Fica blinded e stunned para um D4 rounds e depois o stunned para um round. Beleza, então rola um D4 aí. Ele vai ficar quatro rounds stunned e cego. Beleza, então cego. Ele parou, assim. Botou ele supefado pela cor. Essa é a hora de acordar o Fane e fazer ele e atacar o Guarda 2 até ele morrer com sneak attack. Isso, é Stardust. Beleza, vou curar, né, agora. Beleza. Vou curar o... Quem está se derrado aí? Eu. Então você anda até ele e usa cura light wounds, é isso? Isso. Beleza, então pode curar. Já rolei. Ah, rolou. Acho que não tem bônus pronto. É um D8 mais um. Então você cura um D8 mais um. Você cura oito. Então, Peppa, você abre os olhos e tem o pequeno Domutardus colocando a mão assim na seu rosto, onde tem uma pancada de Flay e está, tipo, desamassando seu nariz, assim. Estou quase full. Valeu! Nice. Beleza. O guarda 3 vem até aqui, pega a alabada dele e ataca você. Valeu. Hum. Você é A? Dez, sei lá. Beleza. Nove de dano. Eu estou no chão. Vamos lá. Sua vez. Achei. Eu não morreu, só estou desmaiado. Ah, mãe, eu estou desmaiado com X. E você viu... Ele que não escreveu o nome dele. E você viu o mago, você viu o mago aí, tipo, acabando de ser derrotado por uma lança. Você sai na frente, tem um guarda do seu lado com uma lança na mão e o... 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 Mano, eu não sabia que tinham 3 guardas, eu achei que era esses dois. Eu não vi esses terceiros. Tá... tá difícil aqui. Acredite. Eu sei. É uma questão difícil de ouvir. Tá sobrando, tá sendo assim. Ou a gente tem a toda a guarda e... e... pra... no mínimo, a informação não vazar rápido, ou então é... imobilizá-los e... me pena pra quem te quer, porque... a Elf é importante. Imobiliza, pega os... os... os flails, vamos pro barco e sai embora na missão na tentativa de... não encontrar mais ninguém no caminho. Ou volta pra casa e esquece a missão. Se eu tentar conjurar aqui, eu... eu levo o ataque de oportunidade, né? Se você não leva, é uma razão muito simples. Ele tá com uma lança na mão. Ele não consegue bater em você aí. Porque a lança dele, é só apaga a lança longe. Então eu vou... eu vou curar o... o vinho que acabou de cair. Beleza. É algaçado. Pode rolar. É sério, a próxima vez a gente não sai do barco. Sério. Ah, eu queria tá com minha montaria. Eu queria tá com minha fumitada. A próxima vez a gente abre a Titanic. Tá sem o roll, né? É um D8 mais um. É um D8 mais um. Tá. Eu rolo aqui pra você. Beleza. Corou sete. Então... O cara desmaia um toque, ele volta assim. O buraco é a nossa barriga que foi aberta pela lança que tá sendo fechado. Pelas... pelas preces de... Siren Rai. Bem, guarda um, joga o sapi fora, pega a flail dele e bate em você, Kurama. AAAAAAAH! Vary and Reposte, pelo amor de Deus. Madaga, cara. Vá lá, conta a bala. Nossa, cara. NÃO! Por quê? Por que isso comigo? Cara, eu acho que você devia desistir de tentar misturar o perfil no seu site, cara. Kurama, volta ao plano original. Você usa magia, eu uso... Saca com a zaga. Canta a sua C.A., Kurama, eu acho que eu te errei aí no ataque. T7. Eu errei. Ufa! Você levanta a faga, assim, pra planilhar, cara. Só que você pula pro lado, assim, e você... A laga vai longe da arma, mas eu não quero te errar. Dou o turno. Ufa! Duas vez. O guarda tá falando de Stunit. Tá cego e Stunit. É. O Stunit, ele não tá helpless? Não. Ah, tá. Não é o fone da Mireia, né? O fone dele, ué! A Mireia, ela não participa do combate, ela apenas foge. Isso tudo por causa dela. Deixa eu colocar ela no final aqui. Eu acho que deu outro vídeo. A gente não devia ligar praquele... Pro... Zerfyr lá. A gente não devia pegar informações com ele. Não deu bom. Espero que a C.A. dele agora seja 14, viu? A C.A. dele Stunit é de Stunit cego? A C.A. dele é bem baixinha, provavelmente. Então, Critei. Ah, tá. Nossa, dá dois critiques seguintes? Caralho! Esse cara é meu brinco de serviço, hein? A gente tá aqui representando o Musgo, cara. Você tá batendo no cara cego Stunit, é isso? É. Você enfia a Daga, cara. Ele tá muito machucado. Você acha que mais uma dessas ele morre. Beleza. Kurama. Passos de ajuste, a Daga, né? Que seja o que o Saren lá quiser. Rola o dano aí. É, rolou. Cara, aí você tá pulando, assim, cortando os cortes no braço do guarda, assim. Guarda número 2. Tá Stunit, continua Stunit, mais um turno. Luz aqui pra 3. Coro foi embora. Brian, sua vez. A Mirella não correu, não? Ela vai correr no turno dela. Ela vai correr. Ela correu, vai, ela andou. Eu chamo o Brian. Brian, vem pra cá! Eu vou ir... Tem um algo pra você. ... na retirada... ... e na trazela. Venha, venha comigo! Vamos até a minha casa! A retirada, como é que é? É só andar no meu esquadro mesmo? Retirada... Ninguém tá te ameaçando, não pode andar de boa. Ah, não, tem gente ameaçando, sim, tem o cara aqui. A gente tá Stunit, né? É esse aqui, ó. De cima tá te ameaçando. Ah, que é uma lança. Que é uma lança. Pode dar retirada, só dá normal. Pode andar normal. Dá uma reação de retirada, você anda, tipo, você pode andar, basicamente. Anda duas vezes, né? O movimento. Isso, isso. É que eu acho que tá acompanhando a Mirella. Sua vez. Interrogação. Eu tô no reach do carinha, não tô? Ou não, por causa que eu tô com cover. Acho que não, né? Você tá no reach dele, mas tá com cover. Não, não tem pra onde fugir. Tipo, ele não consegue desatabilizar o que você quer cover, então só pode pensar dentro. Por causa que você queira. Não, sim, tipo, o problema é que... Se eu der passo de ajuste pra cá, eu ainda vou botar no reach do outro cara aqui debaixo. Mas ele tem que... Mas ele tem que... É verdade. Bater. Justo. Você pode até bater nele. É, finaliza sim. Seja com a mão. Não vou botar a minha mão pra fazer isso. Tá, eu venho até aqui e vou gastar um Grease no cara que tá batendo no Kurama. Yay. Beleza. Então eu usou o Grease da arma dele? Tem três. Quem sabe... Filho da puta, tem três armas? Eu do Grease no chão, então. Beleza. Então você anda aí e começa a congerar palavras arcanas. E cria... Desce acho que 17, eu acho. Desce acho que 17, eu acho. Desce acho que 17, eu acho. Desce 17, né, de reflexos. Cara, e você vê o cara, ufff, daquele escorregado e cai no chão. Tá pronto. Muito obrigado. Yes. Sua vez, Tardos. Ok. É... O Entangle faz o quê mesmo? O Entangle prende as pessoas. Só que se você usar aqui, você consegue prender todo mundo. Totalmente. A área é muito grande. A área é gigantesca. Hum... Droga. Se fosse mais específico, podia ser... Mais útil. Vamos ver... Não... Eu sou a favor de vocês baterem nesse cara aí, stunado, até ele capotar, pra gente poder focar em um por vez. Uhum... Vai ser a solução, né, porque o... Já que o stun engine não serve, né, porque pega uma área muito grande, então... Como é que rola o dano, no caso? Você vai até com que arma? Uma daga? É... É... É a única que eu tô, né, as lanças eu guardei, né, sem evitar problemas. Clicando no seu token, lá em cima vai ter um lugar chamado Short Spear. Taca com ele, pra gente rola o dano separado, porque... Eu acho que eu tô com a lança dele. Ah, é? Tá com a lança dele? Verdade, tá com a lança dele. Mas, bate com a Short Spear, aí você dá o dano da daga, basicamente. Clicar no seu token, lá em cima vai ter... Iniciativa, Defenses, Offenses, Short Spear. Só clicar na Short Spear. Ah, achei, aí... Aí eu cortei no botão. A Short Spear, né? Isso. Clicar. Beleza, só que o dano é outro, porque agora a daga causa menos dano. Mas você causou 4 de dano, de qualquer forma. Ih, cara, tipo, ele tá com 1 de vida. Enfiou a daga no cara no chão. Era um D4, Caio. Ah, ela tá fazendo ele small. Ela é small. Ah, verdade. Meu gnome. Beleza, o guarda 3, então, vai... Joga a lança fora, pega a flail dele e bate na Clariga de Senerai. Quanto você acha, Clariga de Senerai? Ah, 12. Foi 12 de dano. Ele vai ser espancado. Mirielle, ela corre. Eu acho que eu sou o cara que tem mais CA, tipo... Ele era o único que tava sozinho, longe do combate. Mas ele é o único que tava sozinho, longe do combate. Ele não consegue se defender. Ele parece frágil, parece um garoto. Justo. Beleza. Sua vez, Ashil. O que você faz? Tá com 1 de vida. Ele enfiou a flayer na sua cara. Quebrou seu nariz. Eu tenho como desengajar de onde eu tô com ele? Atualmente, sim. Você pode dar um movimento pra trás? Só pular um movimento pra trás de boa, por exemplo. Depois dá um passo de ajuste atualmente também. Dá um passo de ajuste pra trás de boa. Então, dá um passo de ajuste pra trás, né? Uhum. Posso converter não a magia minha pra cura, né? Pode, pode. Então, vou me curar. Beleza. Então, você dá um passo pra trás, reza pra acelerar e transformar o seu escudo em cura. E se cura. Exato. É 1 de 8 mais 1. Então, você se curou. 4. Cadê a tia da velha batendo com ele com a panela? Beleza. Guarda 1. Tá no chão. Ele vai se levantar com o acento de movimento. E ao fazer isso, ele já mata a hipoternidade. Yes. Morre. Cai de novo. Ou não. Ai, meu Deus. Ele se levanta e bate em você com a flayer. Ahn... Pera... Eu arrisco mais um Paranary Repost. Vamos lá. Vai que. Beleza. Vamos lá. Acertou. Para, vai dar repost. É, não. O meu ataque de... Ah, é verdade. Uma ação rápida. Nem o ataque de... Media Check. Boa. Beleza. Rolou dano aí. Mano, tá faltando gente que causa dano nesse grupo. 2D4 mais 2, né? Aham. O dano do pessoal ainda tá baixo. É porque eles são com armas zoadas, né? Aham. Cara, foi um belo dano. Foi um bastante dano. Sete de dano, cara. O cara tá com... Seis de vida. Deixa eu ver qual que é a muralha deles. O dado, pelo menos, tinha que ajudar em algum momento, né? Pois não. Às vezes, né? Você recupera um ponto de penache também. Você recupera um ponto de penache, é verdade. Ainda tem um ótimo. Beleza. Sua vez, Peppa. Vou tentar dar um finish him aqui no guarda da frente. Vai matar o guarda mesmo? Fechado isso, gente. Serrou. Droga. Não, mas ó. Ele recebe quanto a menos de armadura? Por estar paralisado, stunado, cego, etc. É que não tem muita, muita armadura de destreza. Tipo, eu só puse uma armadura de placas. É 18, adicionado a perco de destreza, mas... 10 não se sente ainda. Kurama, a sua vez. Ah, bem. Vamos agora tentar atacar esse Joe. Novamente, como sempre. É que eu não vi o... Nossa Senhora. De ajuste pro lado. Tá foda. Ou melhor... Não, tá certo. Aí ele vai ter que se afastar ou vir pra frente. Beleza. Passo de ajuste pro lado e fico aqui. Guarda dois. Brian, vem pra cá! Continuem stunado. Mais um turno. Brian, sua vez. Yuri, eu trouxe ele. São quantos que eu ando mesmo? Pode andar duas vezes pra ajudar oito. Aqui é um ponte. Tô atrás dele. Beleza. Pairo. Eu vim até aqui. E... Color Spray no outro guarda que ensinou. Beleza, você anda aí pro lado. E... Manda um Color Spray. Que provavelmente vai passar umas crianças pra dormir também. Junto. Aumenta o DC. E... Abre a mão pra frente. Abre a mão pra frente. Abre a mão pra frente. E lança aquela rajada de cores. Cores multicoloridas. Olha só, no guarda. Pode que eu descer? 17. É, cara. O Will não passa nem o dano. Fala aí. Tá stand-up de porra 4 rounds. Peraí, cara. A verdade é... Tem apenas um cara no chão. Caído com 6 de vida. Tardes, você vai fazer alguma coisa? Eu acho que ele não tá mais no chão. É, ele tá de pé. Ele tá de pé. Se equilibrando, mas ele tá de pé. Não dá, parece que ele caia de novo. É, e agora? Mato esse guarda e me ferro mais se for pego por outros guardas ou... Cara, a gente tá ferrado. Apaga quem puder e vamos apagando todo mundo. Esconde os corpos. A gente alimenta as crianças com os corpos. Sei lá. E quando a gente arregue as modas no final. Cara, o nosso problema é que o corvo fugiu. Aquela porra falda. O problema é que depois que a gente se livrar desses guardas, a gente não vai poder ficar. A gente vai ter que pegar tudo que tiver no navio. E seguir viagem noite adentro. Montar acampamento lá e... Seja o que Deus quiser. A gente tem alguns problemas com isso. Tipo... A gente vai ter que sair da cidade. Isso é óbvio. Porque, tipo... Vão saber que é a gente. Tem testemunhos. Mas a gente vai ter que levar... Pelo menos a elfa. Possivelmente o cara. Se ele já não estiver preso. E... Com sorte, o escravo que fugiu entrou no nosso barco. Muito bom plano. Então eu vou acabar com esse guarda aqui que tá... A gente só tem um problema muito sério com isso. Tem alguém que a gente deveria levar junto com a gente. Cassius? Exatamente. A ideia agora é continuar vivo. Aham. Vai sobrar pra ele também. É, com certeza. Então eu vou ter errado mesmo. Então... O que eu peito pra quem já tá cagado. Gente, olhem pelo lado positivo. Pelo menos não vai ter mais problema com a... Com a Pathfinder Society em que ele acts. Porque não vai ter mais Pathfinder Society em que ele... Fizendo bem, olha só. Ai meu Deus do céu. Beleza, então. Todo mundo de acordo, vamos lá. Vou acabar com esse guarda aí. Vamos lá. Achou a espia. Só atacar com ela. Daí a gente dá o dano. Qualquer dano que você tem no bairro. Derrubou, ele tava com o dívida. Ele tá inconsciente. Tá sangrando. Guarda três. Continua paralisado. Mirielle. Corre. Minha casa ali na frente. Lá é seguro. Você é louca, mulher. Ela acredita nisso, tadinho. Não, o único lugar seguro agora é o cemitério. Sua vez, a Xiu. Bem, então... O legal é que tipo, ela vai fugir junto com o Belial e a gente não vai fazer ideia pra onde eles foram. Você vai andar só a Xiu, com a sua ideia. É, não sei se eu ataca alguém. Uma coisa que você pode fazer é dar um T-A-L-E energy se você quiser. Vai criar que eles viram morto. Não, não porque é T-A-R-A-C-T-V, ele pode tirar os wards da área. Quer fazer isso? Pode ser. Você clica no seu token, lá em cima tem um lugar chamado Channel Energy. Ih, se dá pra lá, se ela vai escolher só a gente. Não, é um feat. Selective. Vai tirar dois da área. Então, tem dois guardas aqui, tá vendo? Tirar os dois guardas da área. Então, todo mundo aí em volta, que tá machucado, menos os guardas, imagino eu, curam dois. Se você quiser curar o guarda dois também, ou que tá na caída, que ele parar de morrer. Caso você queira... Mas, com dois de vida, ele não volta também? Ah, é verdade, é com zero, tem razão. Mas tá bem, tem razão. Se eu te bater ele de novo... Eu curro dois também? Oi? Cura o meu também? Cura também, eu curei você já. Te curei aqui. Ó, eu acho. Não tem certeza se eu te curei agora. Estava com quantos de vida? Estava com sete? Eu achei que ele estava com sete. Ele tinha um, ele recuperou seis ou cinco? É, eu tinha um e recuperei seis. Tá, então eu cura dois aqui. Acho que eu não tinha te curado. Curei, você tá com nove agora. Beleza. Guarda um... Cara, o guarda um vai tentar fugir, cara. Tipo, eles mataram o amigo dele, batendo o cara inconsciente. Eu disse nada, ele vai tentar fugir. Qual é o toque que eu tenho que fazer pra sair dessa área, Rafael? Ixi, Grease. Acrobatic skins, se eu não me engano. Deve ser algo assim. Acrobatic skins, cara. Eles estão feirando... É, o terreno fica difícil. Ele consegue fazer isso por um ataque de oportunidade? Ele pode... Não, não. Ele consegue andar. O problema é se ele entrar na área. Só considerado terreno difícil. Eu acho que... Não sei se ele cai de novo, mas não sei se ele não passe por muito, eu acho. É, por mais de cinco. Eu acho que foi o caso. Foi o caso. Acho que ele caiu de novo. Ele... Opa, 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 caiu no chão. Ah, caiu, eu rio, vai. Eu sei que eu tô fudido, mas pelo menos isso foi engraçado. Ele gasta a próxima ação dele... Precisa pra não morrer, então ele vai gastar a ação padrão dele pra entrar em full defense. Ele vem no chão assim, olha, ele me mata. Sua vez, vem. Bom, já derrubamos um inconsciente, né? Vamos fazer isso com o outro também. Tipo, ele tá paralisado. Você pode ir embora, gente. Ah, então. Você pode dar... Não, porque ele tem as crianças e a mulher da casa. É, tem toda essa galera aí. Você podia dar um cup de grace, né? Ah, não. Ah, não. Ele não tá helpless. Ah, pessoal, a gente precisa sair. Tá, a gente só abandona eles aqui, então. Bom, o que tá caído não vai voltar tão cedo e o outro cara vai ficar paralisado por um bom tempo. A gente precisa sair daqui. Ok. Cara, essa situação realmente tá complicada pra gente, mas tipo, a gente não vai conseguir safar dela tão fácil. As coisas aconteceram da pior maneira possível. Eu não tenho como discordar de você. Eu concordo lentamente. É, eu só vou... Ele pode ir atrás da Miriela lá. Kai, eu posso andar com um roleplay? Tipo, o combate acabou, gente. Tá. Eu só venho até aqui e falo. O combate acabou. Saia daqui, nós não queremos machucar vocês. E... Vambora, vambora, vambora. Vambora. E a Miriela se esconde na safe house dela. Que a gente não sabe onde é. O BNL sabe. E a gente não sabe onde ele tá. A gente sai atrás dela, desesperadamente correndo. Eu peço desculpa pro guarda lá. Desculpa por tudo isso. E sai correndo. Até essa final. O guarda morto lá. Desculpa, eu tenho que matada. Precisa da cabeça dele. Tá tudo isso que eu peguei. E vocês saem. É que eu acho que tá numa área sem luz, provavelmente. E vocês saem aqui da... Da região. Após resgatar a Miriela. Mas... Paramos por aqui. Já é uma e pouco da madrugada. Que isso. A noite é uma criança. Na metade da aventura, alguma coisa assim. E paramos por aqui. Continuamos... Não sei quando, na verdade. Continuamos oportunamente. Valeu aí quem nos acompanhou hoje. Valeu. Valeu aí ao pessoal do Rol20. Valeu ao nosso Venture Captain. Que deve estar extremamente impressionado com o rumo que a história levou aqui. Fiquei assistindo tudo. O pessoal que tá aqui. Olha o sofoque. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Valeu. Obrigado ao Antrax. Obrigado ao Draco Bahramutti. Obrigado ao Alex Jr. 231. Ao Fábio Enchi. Ao Gustavo Malek. Ao Sopoc. Ao XX by Luis XX. E todo mundo que nos acompanhou. Jogar aqui no jogo com o Jaquil. O Augustelos. Ao Melutar. Ao Belial. Ao Felipe. Ao Peppa que chegou de última hora também. Ao Rafael. E continuamos oportunamente. E amanhã tem Boku no Hero Academia. Mutantes Confeitores. Valeu aí pessoal. Obrigadão pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Tamo boa noite.